Então, só resumir aí, na última sessão, vocês terminaram aí na briga com o chefe de Guerres Game, com o seu mini laboratório dentro da caverna, e a gente tinha acabado com o nosso querido Owen tropeçando aí, desmaiado no suporte de madeira dos trilhos, na frente da equipe, e depois a gente tenta correr de tudo e todos, pra tentar voltar pra parte de vocês, depois a gente ter subido lá na frente. Nossa, você poderia ter dramaticado um pouquinho mais, né, mano? Nossa, legal! O que é isso? A louca que isso, cara! Me humilhou, me humilhou, como se eu tivesse... Foi exatamente o que você fez, cara, você foi pra lá e voltou, hein? Não, tem que ser mais dramático, eu tava quase morrendo. Ah, tá bom, vamos lá, o cara tá pedindo mais dramático. Owen tomado pela emoção de ser herói, saiu correndo diante de todos os inimigos para a frente, achando que ia matar o senhor de guerra sozinho. Quando chegou lá, ele viu que era um desafio muito além de suas capacidades, infelizmente não conseguiu fazer tal tarefa, ele viu correr. Ele viu ainda mais agora. Para a esquerda ali do mapa, antes de voltar para o seu grupo, do qual ele continuou tentando fugir do senhor de guerra scaven, porém o senhor de guerra scaven é muito engenhooso nas suas coisas que ele tem com ele. Acabou alcançando nosso querido Owen, infelizmente ele não conseguiu ficar se esquivando dos golpes, eternamente se escondendo das espadadas e adagadas do senhor de guerra scaven, antes de tentar sair correndo de volta aos seus amigos para tentar uma nova abordagem estratégica, antes de cair desmaiado no chão e todos os pensamentos futuros serem levados com o vento da sua vida. Pronto. Melhor? Muito melhor, Beto. Tá bom, obrigado. Hoje eu tenho que falar uma coisa que vai dar muito melhor do que as comandas arrastadas. Só para atualizar aqui então, a gente já parou no turno do Aoi que eu notei aqui, então o próximo é o Nallen. Essa abominação, ela tinha perdido uma das mãos que o Ogro fez ela estourar na grade, brigando com o Aero, porque ela tinha falha crítica. E o outro Ogro Roedor aqui, ele tinha deslocado o pulso dele, depois que ele socou e também com uma falha crítica aí, o Ogro aproveitou para deixar o braço dele sem poder usar. Então esses dois bichos estão debilitados nesse quesito. E acho que de anotação era só isso que tinha para combate, não tinha mais nada. Rumo à morte, até. É, tá desmaiado. E lembrando que você vai perder a cada rodada de chegar na sua vez, Aoi, você perde menos um, tá, se ninguém fizer nada com você. Chegar em zero, você não para de sangrar e só fica desmaiado. Chegar em um, você já acorda. Beleza. Tá, então agora na ordem que nós paramos aqui da última vez, é o Nallen. Tá, Maé, tô abrindo aqui. Tá lento. Deixa eu apagar o paramos aqui. Ó, o Ogro tem que falar uma coisa. Qual o Imiar em nossa vida e morte aqui que eu me esqueci já? Hoje vai dar muito melhor. Quantos mil de HP a gente morre aqui? A gente está nas cores originais. Qual foi a pergunta? A gente morre com um aqui. É, não. É, menos 10. Ah, você pode escolher, é menos 10. Mas como você vai morrer, você não precisa. Pode pular na serra, pode chegar no tanque aqui de fogo. Dá muito dolorido com fogo. Tá, eu lembrei agora o que eu queria fazer. Eu lembro que eu queria atropelar esse carinha. E ir lá correr pro meu amigo Owen e tentar buscar ele pra segurança. Então, pra atropelar pode ser na investida, como que era? Não lembro. Atropelar você vai fazer uma luta que você está tentando passar por cima dele. Isso, então eu vou fazer o atletismo, né? Não, você só vai fazer o atletismo ou vai atropelar? Então, eu quero fazer o atletismo, só que daí eu quero meio que passar por ele, entendeu? Mas o atletismo é uma ação completa, não tem como fazer os dois. Você não lembra de uma vez que a gente fez isso daí? Que eu fiz o atletismo e saí correndo. Aí você não atropelou os caras, você passou por eles. Ah, porra. Mas aí, então, atropelar eu só passo o atletismo. Se você quer passar numa célula que seu inimigo está, você tem que atropelar ele. Então, beleza. Eu vou tentar passar e atropelar esse cara, então. Pra passar aqui pra trás. Aí é luta, né? Luta, exato. Ou você pode usar uma cobra. Meta Game. Meta Game. Meta Game. Porra. Cara, você tenta passar correndo aí, tentando derrubar o lobo. Na hora que você dá uma trombadinha nele, ele dá um pulo assim na jaula e pula, eu te ordeno a impedir que você avance, velho. E paga na sua frente de novo, quando você puxa ele pra trás. Então, agora é a Calixto. Ok, eu digo, Deus do Sol, dai-me forças. Eu bato o meu machado no chão. Aço consagrar embaixo do... Do Awin. Em sequência, como ação de movimento, eu curo os vinte... É vinte e seis? Deixa eu fazer aqui de novo. Calma, curta. Só ver se é vinte e seis. Só um momento. Hum... Curar pelas mãos. Você pode curar pelas mãos em alcance curto. Eu tô alcance curto dele e o... Tá. Só pra te ver. Ah, né? Então eu posso fazer isso sem ter... Pra fazer nada errado. É, não preciso andar. Então pronto. Todo meu ato é gastar... Três de mana. Ele cura vinte e seis instantâneos. Ok, então, Awin. Põe vinte e seis aí. Vinte e seis, né? Porque, tipo, dois de seis mais um são treze. Treze mais treze... É, vinte e seis. Menos o tanto que ele... É, aí é vinte e três, então, né? Que eu tô vendo. Isso, vai ficar com vinte e três de vida. Isso. Beleza, então vocês veem aquela luz amarela fraca pra aparecer a princípio surgindo ali no chão. Com a oração da Calisto. Com o consagrar no piso aí. E depois vocês veem caindo um feixe de luz com a cor do sol mesmo, assim. Em cima do Awin. E do nada você abre o olho e, ó, hein. Tipo... Me dando aquela suspirada de vida mais uma vez. Ai, beleza. Aí eu levanto. Tipo, eu... Eu percebi ou só simplesmente acordei? Ah, você percebeu. Você levantou aquele assustado de... Estava morto e caralho, tô aqui. Não, mas aí eu não soube quem fez isso comigo. Só acordei mesmo, né? Tô meio aí desorientado, né? Você só acordou. Você consegue ver, assim, no chão que ainda tá, é o efeito do consagrar com essa luz amarela fraquinha aí. Ah, então eu identifiquei que foi a Calisto, não é aqui. É, se você já conseguiu ver o negócio do sol dela aí na armadura, sim. Sei lá. Vai de você. Quer fazer a intuição pra saber? Acho que não precisa, acho que eu já sei já. Já fiquei um tempo com ela. É que eu queria agradecer mesmo a ela. Depois você vê quem você tem que agradecer, então, hein. Mas, assim, como você tá pouco tempo no grupo e não é muito comum dos outros membros soltarem esse tipo de magia, é meio óbvio você ter que lá e só ela. Eu tenho que estaria assim. É. Não, beleza. Porque acho que você nem chegou pra conhecer a Deca, então não tem como você também já ter saído frente do grupo. Ok, agora é a vez da abobinação. Que ela tinha tirado a falha crítica a primeira vez e agora ela pode fazer a mal. Agora a gente já tinha passado da falha crítica. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, ela vai dar um socão, uma cara desse ovo com a mão que tá livre e ainda hábil de ser usada, né. 29, deixa eu ver aqui se acertou. Sim. Beleza, vocês veem essa mãozinha aí dela que tem essa paradinha aí, a verde, né, como se fosse uma Morning Star na mão servindo de manopla, né. Ela dá um soco assim no queixo do ogro, dá aquele deslocamento na mãozinha, assim, de... Quer dizer, câmera lenta a boca dele se mexendo e ele dando aquela deitada depois com a mão. E agora é o Boris, volta pro outro door. Deixa eu ver que eu realmente tinha... Eu tinha pensado no que ia fazer e esqueci. Boa. Assim que é bom, você tem pressão. Zero pressão. Só tem a caverna caindo, muitos bichos despertados. Tem o boss vivo aí. Bem lembrado. Por que aí, Fritz? Porque sim, cara. Se não é metagame, se não o negócio... Fica aí pra cima. Não. Por que lembrar o Zang? Nessa viada de tudo, né, vocês veem caindo uma pedra aqui dentro desse negócio. Uma aqui dentro desse negócio. Outra aqui. Outra em cima da máquina ali atrás. Essa pedra aqui, ela começa a afundar enquanto ela vai derretendo aos poucos. Essa daqui, ela é estilhaçada em pedacinhos, mas elas começam a voar em volta aí do ambiente. Não chegue a acertar vocês porque é relativamente fundo o negócio. Mas assim, as batendas ali quebram a pedra com uma facilidade, como se fosse papel. Agora pode ir. Ô Leandro, só pra avaliar aqui. Assim, eu, com base nos meus nove níveis aí de experiência, eu aguentaria uma pedra dessa nas costas, se eu tivesse preparado. Tipo assim, pá, armadura, foda, vou tancar. Eu conseguiria? É meio complicado qualquer pessoa tamanho normal aguentar algo grande de cair em você. Tá, mas eu sou um armadurado. Só pra saber se caso necessidade aí, não sei lá. Pode olhar leve sim, Tanatos, não tem nada que pra esconder aqui. Só se for mapa que tem fogo aí, não pode. Cada quadrado, é meio, um metro e meio cada quadrado. Isso. Essa música de ambientação esquerda aqui já chocou que é errada. Você não toca a música de combate? Por isso que eu senti falta de alguma coisa. Eu vou vir aqui atrás do Skating. E jogar uma onda pra frente. Pra frente onde tá os três ou onde tá o Aoi? Pra cá. Beleza. Qual que é o alcance que a gente deu pra você aí? Curto, né? Seis metros. Tá. Beleza, então vai a onda ali na direção do Aoi. Joga a cura aí. Pra que não vai chegar a acertar os inimigos. Essa é a cura, a cura instantânea, não. Cura o full. É, isso te dá um D6, né, Matan? Onda é 10. Então, cura mais 10 de vida aí, Aoi. Você vê uma onda vindo de cura em você. A princípio você tá meio ainda atordoado, que você acabou de acordar. E do lado você vê uma onda vindo de água na sua cara. Mas de alguma forma essa onda, ela te faz se sentir bem. Então, você cura 10 aí. Ó, rapidão, eu não lembro. Talvez é uma alucinação. O Nallen, ele conheceu a Deca, né? Sim. Então, eu meio que eu sei que essa parada, assim, eu posso de boa saber que isso aí que tá fazendo, ele tá curando, tipo, ela tá aumentando muito a cura, certo? Tem, você já viu o que aconteceu. Beleza. Assim como você já viu, tomei o contrário. Só pra ver se eu entendi, eu tomei uma catarrada na cara. Não, você tomou uma onda, não é uma catarrada. Uma una. Sai do anel dele, minha parada. Uma una de sal. É. Uma una de água no ar. Beleza, então agora eu tirei. O que eu faço é cuidar da minha ficha. Só cuidar da minha ficha. É, mano. Ficou o cano, né? Ficou o cano, né? Ficou o cano, né? Ficou o cano. Ficou o cano. Ficou o cano. Pensando que eu tava de boa. Ficou o cano. A porta da minha frente não tem isso, né? Não tava eu passando aqui. Tava sim. Tava sim. Não mexe em nada aqui, pô. Tem que ficar pra fechar aqui. Eu tô muito ativado. Só coloquei mais uns 20 esquema escravo sobre a caverna. 20 esquema escravo só de tranquilo. Mas é o resto. Olha a situação da caverna. Tá tudo rachando já. Tá dando aqueles leves tremores quando vocês virem. Acabando fazendo barulho. Já fugiram alguns outros ratos da esquerda pra fora, né? Pra memória, alguma coisa saiu já. Não, que vocês tão na entrada? Não, porque eu lembro que antes de esbranar alguma coisa saiu daqui. Foi dois ratos. Foi um ratinho. Acho que foi um ratinho branco e um outro animal pequeno. Mas foi coisa inofensiva pra gente. É, foi os que estavam aqui na... Aqui, ó. Presos nos experimentos. Ah, gente. Tinha saído esse lobo aqui. Que ele tenta tentando morder a jala, tenta soltar o outro. Mas pra ser bem sincero, eu ainda tô com medo desses dois aqui, ó. É, fã. Esses daí é carcadro. Esses daí. O tamanho deles é propostal. Vocês nem percebem eles vendo. O ficha, bro. Usa aí os últimos ataques da ficha, se puder. Como é que é? Último ataque da ficha. Eclipse lunar completo? Sim. Ok. Hum, tá. Beleza, você dá um cortizaço ali na... Esse eclipse lunar não é o... Você colocou o macro dele com aquele dano que eu falei que dá à noite? Não, eu não coloquei nem esse dano da noite que eu não sei como é. Tá. Beleza, esse dano é suficiente, você corta ali a armadura da praga tempestuosa com facilidade. Só terminei de matar ela ali e mais uma praga jaz morta na arena. E agora são os cavens grandes. No caso, acho que era a praga, os globardeiros, o lança-champs que tá ali. E os cavens chef de guerra. Ai, meu Deus. E os... O Alex. Ah, e os outros. A combinação tá à parte. Cara, vocês veem lá do fundo... Alguma espécie de fumaça verde de novo saindo de trás da roda ali. Aí vocês veem o bicho mais uma vez com a bota. E ele começa a levantar voo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E ele para aqui. Ogro roedor. Vou pegar aqui sua ficha. Só vou ter um soquinho pra usar, então... Homem. Ah, eu tenho dois que eu tenho... Ah, tá que é lá. Ok. Mas ele tá batendo com a mesma. São sendo três socos. Soltou. Quatorze. É, fio que eu achei. Quinze. Cara, vocês veem o Ogro tomando um... Mano, estômago. Ele solta até aquela... Aquela baba, né? Que ele tá ali salivando. Tá aquela baba. Depois o Ogro dá mais um socão ali. Com o cotovelo, na verdade, nas costas, assim, puf. Quase tenta derrubar ele no chão. Esse daqui... Ele olha pra você, Na'len. Ai, ai, ai. É esse daqui. É esse daqui. Ele olha pra você, cara. Ele dá um pulo com a garra dele. E de peito aberto você, ele tá rasgando você com a garra. No mesmo momento que ele quer esmagar você com o corpo. É muito bom. Outra coisa que ele faz, quando ele pula, ele esmaga essa ratalhada aqui que tá na sua frente. Matando ela no processo. Cara, quando ele cai ali de braço aberto pra tentar te esmagar, o braço dele fica preso aqui na parte de cada jaula. E ele não consegue bater direito no chão, mas ele consegue acertar ela senão ele vai acertar a ratalhada. Tá. E ele tá um turno preso agora aí em cima. Coloquei. Ah, esqueci alguém. Ah, o Lança-Chamas. Cara, o Lança-Chamas ele dá uma recuadinha aqui. Em direção ao Ogro. E... Cadê? Ele liga, ele é parado aí. E o Ogro vai fazer pra mim aqui um teste de reflexo. Vamos lá, Ogro! Eu notei o reflexo seu, Ogro. Não, eu notei. Legal. Pera aí. Omer, Smiler. Eu não só perguntei, mas esses... Ah, é, perguntei sim. Esses bichos aí, eles fazem um dialeto entre o lobo e o rato, né? Que você tinha falado. Isso, é uma estoreba. É verdade, valeu. Pera aí, que eu tô só pegando aqui o reflexo do Ogro do livro. Ogro, 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 Ogro. Não, não, não. Aqui, Ogro. Ah, não tem, porra, não tem. Ah, não, tem aqui mais sete. É. Churafinha de cozinha. A mão pra cima. Cintura solta. Rapaz. É sobre isso. Cara, vocês veem o lança-chamas ali, velho, engolfando o Ogro. Dos pés à cabeça com fogo verde dimensional nele, velho. O Ogro começa a tentar se debater, velho. Ah, 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 tentando apagar com os tapas, assim, fortes do corpo. Até que vocês veem que a força do Brasil começa a diminuir e ele cai duro no chão, morro. Caralho. Queimado vivo e chamuscado em cinzas. É, acho melhor a gente fugir daqui, né? Não sei como sei. Se ele tivesse recrutado ele, ele é o mais fraco, porra. E agora eu tenho os globardeiros. Que vão ter ver aqui que o amiguinho dele acordou, né? Na frente dele aqui. Vai jogar um globo na sua cabeça aí, Aoi. Ah, meu caralho. Não, acerta 13. Não, não. E esse daqui ele vai tentar acertar o Boris, que tá lá atrás. 21 acerta? Em cima. Então, cara, você toma 7 de dano aí. É, eu não lembro se você já tinha feito e passado um teste de veneno na sessão anterior. Você lembra? Eu passei. Não, o Boris. Ah, foi de 500 vezes de 90. Vai garantir. É um acho que eu passei. Tá. Vamos interpretar o que passou aí, então. Cara, você só toma, então, o frasco quebrando na sua cabecinha aí, o frasco de vidro, rasgando você um pouquinho na cara aí, tomando 7 de dano. O gás, felizmente, não chega a te afetar, porque você já não tá acostumado aí a esse tipo de veneno. A menos que ele lance alguma coisa mais forte, você não vai tomar nada. E agora, acho que foi todos os grandes, então agora é o Cartorax. Tá, o que vocês querem tentar fazer? O Nalin tá lá, ele tem que sair dali. A gente vai ter que sair daqui. É, eu vou, eu vou dar um grito, eu ouço eles falando isso, né? Eu imagino que a gente tá falando alto. Tá, eu dou um grito. O único problema aqui é esse rato na minha frente. Se vocês conseguirem distrair ele, me ajudar a passar por ele, a gente sai correndo. Os mais vacos e feridos vão saindo e eu e o Cartorax vão ficar aqui na porta esperando enquanto o Boris tenta acertar o tiro. O Boris é o único que consegue matar num tiro só. Eu vou dar um grito, eu vejo já que o Arqueiro tá bem agora, né? Sim, ele levantou. É, mas ele tá suave? Como que ele tá? Tá suave. Tá, então eu dou um grito. Fala, ô Arqueiro! Se você conseguir acertar um tiro nele, talvez o rato se distraia e eu consiga passar por ele de forma um pouco mais fácil. Beleza, deixa comigo. Tudo bem, é isso. Deixa eu pensar no que que eu vou fazer, então. Quando vocês estão discutindo o plano e o Cartorax tá pensando aí, obviamente o bicho tá escutando vocês falando aí. De longe é que ele tá mais perto agora. Ele olha pra vocês e começa a soltar uma risada meio histérica. Correr, virem minhas cobaias. Estou precisando de novos surtos, já que vocês explodiram sim, sim, em meu laboratório. Você... Tranquilo. Em diversos espécies... Humanos não têm graça de trabalhar. Corpos frágeis não resistem nada. Mas entre vocês tem pessoas bem interessantes. Adoraria vocês servirem meus espécis. Sim, sim. Seriam grandes adições. Não, não. Não tem que enganar não que o meu cu trancou. Hein, pergunta. É... Cara, sair por aqui não é mais rápido pra você? O Boris tentou duas vezes. Oi? Aí é o ZVP. O Boris tentou duas vezes, hein. O Boris só ficou preso, hein. Duas vezes os bichos barrou ele, mano. Mas ele ficou porque ele não queria atacar, velho. É, é verdade. Ele queria passar por cima. Minha ideia é assim. Eu não sei o que é isso. 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 Eu não ia passar na primeira. Se eu não tivesse que passar na primeira... Eu falo isso e eu começo a sacar uma bomba do meu inventário. Caraca, ele tá frágil. Ai, que fofo. E eu acho... Terias coragem, Cartor? De uma monstruosidade dessa? Pra ajudar o Nalin ali, com certeza. Cara, eu acredito, hein. Obrigado. Mas jogar aqui seria bem melhor, né? A gente quer agarrar. Tá, mas aí eu tenho uma dúvida cruel. Matar, matar, matar ou tentar salvar o amiguinho? Matar o lobinho, pobre coitado que tá preso. Cara, eu... Matar não dá XP, então. Ajude a amiga. Olha, é, a gente quer ir embora, não quer anotar. Então é melhor tentar ajudar ele mesmo. Tá, eu vou... Cara, eu pego a bomba e... Puta, vai dar muita merda isso, cara. Tenta jogar nessa área aqui. Já estou preparando a magia. Pode lançar a montanha. Eu vou tentar jogar neles aqui, Zang. Eu não sei qual que é a área da bomba, mas eu vou tentar atacar lá no fundo. É, treco 1 mais 2. Você vai jogar aqui? Cara, sem fazer muita conta, eu acho que tem o meu ângulo aqui no andar. Ô, cartão, o que o pessoal pensou em fazer isso? Eu acho que tu perguntou alguma opinião. Cara, eu tô pegando a bomba e tô meio que tentando entender o que eu vou fazer. Pegou a bomba e tá olhando pra lá. É. Eu olho pra ti e falo, o que você tá pensando? Explodir aqueles dois ali. É, eu acho que tá muito próximo da parede. Pode ocasionar um desmoronamento. Mas... Eu faço assim com a mão e tipo... Cara, eu olho pra cima. Como é que tá em cima aqui, Zang? Cara, aqui, dessa parte aqui? É, em cima dessa região aqui. Aqui ainda não chegou a cair nada, né? Mas, pô, já caiu bastante do lado de vocês aí. Não vai tão longe. Cara, só... Imagina eu explodo o bagulho e cai uma pedra. Aí fodeu, né? É, pode... São os riscos do ofício. Vá lá. Leandro, que turno que eu sou mesmo? Tá aqui, ó. Hã? Tá aqui. Ah, é. Eu olho pra ti e falo assim... Olha, você como... Eu não sei se você é líder desse grupo. Mas eu acho que você inspira muito esses pessoal. Porque você não tenta ajudar eles dessa forma. Ah, se eu fosse vocês, eu... Eu... Cara, eu não entendi foi nada. Eu vou tacar o bagulho aqui, Zang. Eu tentei falar, tá? Não parecendo. Eu entendi muito baixo. Achando que tu ia entender. Eu tô ligado. Eu entendi. Gente, isso é negativo. Exato. Ele entendeu que o personagem não deve entender, entendeu? Exatamente. Eu vou tacar a bomba aqui, Zang. É isso aí. Ok, joga aí. Roldando pra mim. Desculpa, pessoal. É a pontaria, né? Que eu tenho que tacar ali. É só pra ver se vai certinho ali, bonito. Qual que é a área? É 3x3, ou é 6x6? Acho que é 6 metros de área. 1 mais 2. 1 mais 2? Que isso? 1 do meio, mais 2. Também é conhecido como 3x3. É, 3x3, então. Cara, eu tentei tacar aqui, Zang. Não sei se deu boa. Era a última bomba que eu tinha. Ok, faz o dano aí. 6x6. Caraca, tudo que seu zumbi lava, então. Porque, por amor de Deus, se eu fosse a última bomba, tem um monte aqui. Você joga a bomba como se fosse água, porra. Mas é errado. E tá errado? Até eu comprar fogo. Pegar fogo e bosta, vai ver. Eu joguei já. Ok. Deixa eu fazer só um negocinho aqui. 10 é a pontaria? 10 é a pontaria. Tá. Cara, você joga a bomba aqui, velho. Os restos desses scavens escravos que estão aqui no caminho, eles explodem em diversas direções. Inclusive, um pouco pra cima de vocês aí. Cai tripa, sangue na direção de vocês aí. Enquanto eles são incinerados, vivos com a bomba. E os pedaços vão voando pra todos os lados. Felizmente, você vê que a bomba, ela não parece ter abalado ali a estrutura da caverna. E deixa eu só fazer outro comentário aqui que eu esqueci. Tá. E a outra parte que poderia ser afetada, que é a gaiola do lobo aí, você vê que ela abre um rombo do lado que explodiu a bomba. E, cara, a mesma coisa que acontece com os cavernes escravos, acontece com esse lobo aqui. Os pedaços dele vão voando tripa pra todo lado. Enquanto você escuta o último... Morto. O último o quê? A cena que eu horrorizo é o que é droida. Entendi. Que bom, eu não sou droida. Tá chorando agora? É deitar no chão ali e falar Não, não. Você e mim, eu não mereço beber. E eu ainda posso andar 3 quadrados, né? Não, a bomba é completa. É, a bomba é completa, verdade. Não posso, não. Primeiro pra pegar. Sem desjogar. Lembrando que a passagem aqui, o Zeg falou que era bem estreita, viu? A gente tinha que ir um por um. Então é melhor a gente já ir se preparando pra isso aí. Bom, agora vem os bichinhos pequenos, as atalhadas em esquina escravos e o lobinho. Cara, o esquina escravo vem aqui na frente dele que você levantou, ele pega ali a funda dele, o estilingue. E... Cadê? Começa a girar mais uma vez. Você, você! Tem que ter morto! Caído! E ele joga a pele em você. 20, acerta? Errou. Passa uma pedra no seu ombro. Eu já imaginei eu todo tonto assim, só vendo a pedra voando. É, você basicamente desviou por reflexo. É. Você viu a pedra. Esse daqui, vem aqui. Tum, tum, tum. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, inclusive você pode bater nesse daqui, se você quiser, tá? Ele passou aqui. Tá. Vou bater, então. Bata. É, só bater. Quando é assim, eu posso usar tanto o arco quanto a espada, ou não? Tem que ser espada. Eu acho mais estranho, eu acho que tinha oportunidade de ser com arma ao longo alcance. Não, beleza. Só pra eu entender. Não, eu também achei isso. É estranho, mas beleza. Tipo, o cara passou correndo, e você só dá um... Caralho, que espada... That's a lot of damage. Foi numa dessa que eu explodi a caverna. É, infelizmente... Não, você acertou. Cara, você deu ele um rasgo de reflexo enquanto esse cara correr, ele sentiu ele um rasguinha. Super evidentemente, você machuca bem ele, porque ele não é tão forte, mas... E... Tá. Esse daqui, ele vai te dar uma lançada também, que eu coloco do seu lado aí. Lançada... 25, acerta? Aham. Você toma um cutuco aí, então. Tup! A lançadinha mal feita dele aí, com materiais rudimentares. Beleza. Esse lobo exato aqui, ele vem... Um, dois, três, quatro. E, cara, ele pula na garganta desse lobo normal aqui, velho. E, deixa eu ver se ele vai acertar. Cadê sua ficha, amiguinha? Briga dele, lobo. É. Tá. Isso aqui, né. Pimba. Cara, ele pulou na garganta do lobo ali, e começa a rasgar ela em pedaços, assim, enquanto vocês veem o veneno da... mordida do lobisato entrando com tudo, assim, no pescoço dele, velho. E esse lobo aqui, que tava praticamente tentando esperar o salvamento do seu companheiro, fica assistindo os seus companheiros morrer em pedaços, enquanto a sua garganta é dilacerada na frente dele. E mais um bobo jaz morto no chão. Por que ninguém anima essas cenas? Viu que isso é uma cena triste de anime? E... falta esse daqui, que tá do lado do Narlene. Também vai dar uma mordida. Não acerta. 23. E esse daqui... 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai morder você, Boris. Eu posso tentar aqui, Zang? Ah, pode. Então eu tento antes dele dar o moed. Não foi o VG que tinha que fazer uma curva. Aham. Eu uso minha habilidade de piqueiro. E dou um dano nele. Ó, já falei que acertei, você viu, né? Esse é o erro. Beleza. Boris, você vê o lobo vindo correndo na sua direção. Você já tá se preparando pra botar uma postura defensiva ali pra segurar o ataque dele. Pra você ver passar a labarda do Cartoon ali pro baixo do seu braço mirando a arma do lobisrato e finca ali na boca da criatura dando só o necessário pra matar este lobisrato. E ele cai morto no chão. Yeah! E... acho que... Ah, nós temos aqui atrás. Especi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. E agora é o All, hein? É eu, né? Sim. Sim. Bom, o Nali aqui já tá de boa, né? Ele vai fugir por aqui, né? É o que ele diz. É o que eu tento. É o que nós esperamos. É o que ele diz. É o que eu tento. É o que esperamos. É o que eu... É o que eu... Bom, eu dou aquela dica pro pessoal. Eu falo pra eles. Gente, vamos sair já. Senão a gente não vai conseguir sair todo mundo, não. Então vai... Sair pra onde? Sabem nadar, por acaso? Ah, claro. Toda vez que ele fala, eu fico com o cu na mão. Eu não sei nem o que falar pra ele. Tá, vamos ver. Falou! Como que era? Seu cu. Aí ele não fala mais, é por isso que ele desmaiou. Parou. Mudou a personalidade. Depois que a experiência de quase morte mudou a vida dele. Eu tô num nível que quando ele fala, minha espinha... É tipo um gato de botas com a morte. Isso daí é um caminho pro fur, cuidado. Então, calma. Voltei. Ué? Nem sabia que tinha ido. Porra! Tá, então vamos... Tá, eu ajudo a minha mãe aqui. Cara, eu não posso fazer nada aqui, a não ser fugir, mano. Então, foi o que você tentou fazer quando você caiu aí. Nossa senhora. Não sei. Memórias, escamadas. Bom, gente, é... Só se viveu mal por isso. Isso aí eu faço o que eu fizer. É melhor você andar do que você ficar parado aí. É, não, é. Eu vou... Cara, eu vou já pra... Pra saída. Calma, calma, calma. Como você vai pra trás? Para, 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 para. Como assim eu vou pra trás? Como? Você vai sair daqui pra lá. Você vai usar alguma coisa? Você vai só andar... Ah, desengage? É, desengage pra já... Vai ficar aqui? É, o mais próximo da saída possível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu consigo andar... É, se você conseguir andar mais, então você vai até a porta. É, eu consigo andar oito. Oito. Bom, aí tá bem apertadinho, mas você consegue passar quase de ladinho aí. Beleza, o Nalem saiu correndo e agora é o Nalem. Hã? Nalem saiu correndo e agora é o Nalem. Não. Aoi saiu correndo. Aoi. É muito nome. Gente, da próxima vez eu vou colocar o nome mais fácil. Cara, eu coloco o nome de Pedro. É, eu vou... Da próxima vez eu vou colocar. É o Fuxi Mori. É, vai, eu vou atletismo e foda-se. Tá, só o Lolo entrar te atacar porque o outro tá preso. Ah, tinha que entrar te atacar. Então, um, dois, três, quatro. É, eu até tento, mas o Brasil tá preso. Seis, sete, oito, nove, dez. É, eu não passo aqui não, né? É, não, vai, tô aqui já, na verdade. Tá de boa. Eu chego mesmo, tipo, fegando. Gente, cheguei. Bora, bora, bora. Um quadrado do teu aliado, tu pode passar, pelo menos um quadrado que ele tá. Agora, calisto. Não, 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 não. De boa, de qualquer forma, acho que não é legal passar não, porque eu sou o tanque, tem que ficar pra trás mesmo. Eu seguro o turno pra deixar os mais sem a armadura pra passar. Porra, hein? Pode passar os mais frágeis. Os mais frágeis. E agora é a abominação. Eu vou sair enchendo um negócio de água aqui. Cara, a abominação. Vocês viram que ela olha vocês todos saindo correndo pra porta? E vocês escutam, das costas dela tem uma espécie, tipo, um desses tanques, assim, que vocês veem aqui, desse tanque de combustível, que também tinha nas costas daquele cara mecânico que eu tive que apagar que ele explodiu. Tem, tipo, um desse daí, aqui, na verdade, essa parte de trás dela aqui, ó. Você tava procurando onde que era. É, tipo, uma parte de engenharia que tá embutida no corpo dela, sabe? E vocês veem essa parada lá, ativa, como se fosse dando um mítico mesmo na bagaça. E, cara, vocês escutam um guinchado de todas as cabeças de rata que tão ali em cima, de uma vez só fazendo... Um grito bem monstruoso mesmo, enquanto ela sai, velho. Correndo, e ela sai derrubando jaula pra esquerda, pra direita, chuta o ogro que tá aqui do lado. E ela sai correndo pra cima de vocês, velho. Derrubando todas as jaulas que estão no caminho. E ela vai dar uma habilidade que chama... Cadê? A habilidade chama Morremo. Morremo. Passar por cima. E eu vou pedir pra vocês fazerem pra mim um teste de reflexos. Todos? Todos que estão aqui atrás. No caso, até a Khaleesi, porque ela vai passar por cima até a Khaleesi. Mas não tem tipo... É um tonaninha? Sim, você tá. Eu achei num crítico aí, pra você colocar a lança na pata dele, pra ele atropessar e cair dentro do bagulho e ver. Não dá, já dei meu ataque de oportunidade. Ele tá um anticrítico, né? Tá de oportunidade, mas... Cara, eu tô vendo... E essa bagaça, pelo que eu vi, não tem como parar. Tá na sua pergunta aí. Eu peguei de referência de outro bicho. Ah, tá. Me esqueci o nome do bicho, mas parece que é um bicho. Bicho, o Boris tropeçou. O Boris vai rejogar a Zang. O Boris pediu pra jogar pra ele. Ele jogou, ele jogou. Pode ir. Calma. Calma aí, gente. Vai devagar, porque vai ter muito reflexo aí. É. O Boris tirou 13, que ele tirou 28. Eu vou jogar o do Nali que ele pediu aqui. O Harry mandou rejogar. Pode rejogar o seu aí. Já pode rejogar. Eu já tirei minha mana aqui, tá usando aqui. Tá. Tá. 18. O que mais falta? O seu e o da Kalisto. Não tá só eu, mas eu sou tanque, cara. Então, provável que não passe. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Eu vou usar a minha habilidade aqui de gritar ordem pra ela. Pra ela receber mais... Um bônus. Cadê a ordem? Aqui, ó. Gritar ordem. E eu vou usar... Eu ia usar uns dois, três. Agora eu não sei. Não tem, mas... Não tem algum bônus que tá perto da Kalisto? Que eu também não tô lembrando. Tem. DFA. O bônus é DFA. Não tem teste de habilidade? O aura? Tem, Zang. Como eu não sei... Assim, eu ia usar dois ou três. Vamos usar três aqui, tá? Usar três pra Kalisto. Tem teste de resistência. É, por isso que eu não fiz o meu ainda. Pra vocês não saberem qual é o valor. Não, eu acho perfeito isso. Mas era dois ou três. Eu não sei realmente. Então, como jogou antes, eu dei três mais pra ele ali. Tá. E pra mim, no meu reflexo... Cara, fodeu. Eu vou usar... Fique em salva o somador. Então... Eu vou usar o orgulho dois. Cara, eu tô sem mana, pessoal. Eu vou usar mais dois. Então vai dar mais quatro, tá? Ok. Tá. Ai, cacera. Ah, grila, bicho. Meu Deus. Tá, então os valores foram... O dezoito do Boris, que ele rejogou. O Duke Irei foi vinte e oito. Nali, vinte e três. Kalisto, dezenove, que ganhou mais três. E Cartour aqui, trezeis. Brabo. Tá. Então agora eu vou mandar aqui a bagaça pra vocês verem o que vai acontecer. Me passa o script aí. Me passa o script aí do dado. Meu Deus. Au. Bom, todos que tiraram acima de vinte, reduzem o dano aí pela metade. Tá? Cara, ela vem, como eu disse, literalmente atropelando tudo e todos pelo caminho, jogando jaula pra parede aqui, pra todo lado, possível. Esmagando esse cara que passou aqui em cima desse daqui, passou em cima do Lobis Rato. Esmagou esse lobo aqui atrás, esmagou esse lobo aqui atrás. Soltou esse cara aqui, porque ela explodiu a jaula passando por cima. E, cara, ela atropela o Boris jogando pro lado aqui. Atropela você, Cartour, jogando pro lado. Atropela... Eu queria, mas eu consegui esquivar o suficiente. O Nallen também. E a Caliço também é atropelada aí pela criatura, que eu não consigo selecionar. E ela para aqui. Então vocês são jogados pra cá, pra cá e pra cá. Esse bicho não ajuda, né, velho? Eita, ele é um inimigo, né? E... Tá, então quem tomou metade toma... Não, 15. 14. 15? É, 14. É, 14. É, 14, pô. E quem não passou, toma 29 de dano aí pra lá pra casa, ok? Ou vê o Dourão, tá? Beleza. Bom, ainda... Agora é só dela, que tinha separado, então agora é o Boris. Boris, tem essa monstruosidade aí no meio do seu grupo agora, depois de você ser jogado pro lado aí. Eu vi um pra frente, pra onde eu tô. Hã? Só... Vindo o rock. O Owen tá em qual quadrado mesmo? O Owen, ele tá se esgueirando no meio aqui de dois possíveis. Eu consigo ver se tem espaço pra mais um? No buraco? Não passa dois de uma vez. Pois só disse. Inclusive, eu lembrei que virou turno, né? Pera aí. Pois tá boa. Beleza. Se turno, vocês veem que a merda só dá uma tremidinha, mas aí não acontece nada. Se tirar a merda só tem uma tremidinha, ela se conserta sozinha. Ela se conserta. Cai pedra exatamente onde precisa pra manter a sensibilidade e ela volta ao normal. Faz uma pilha de pedras e cria um pilar de sustentação. Exato. Eu vou atrasar o turno pra depois no... Querei. E agora é o que aí? Eu bato. É muito simples. Tô bloqueando, eu acho. Sim. Então tem mais quatro de acerto e mais dois de dano. Por causa do valentão. Tá acabando já, mas tem mais três de dano. Meu mundo. Calma aí, hein? São dois ataques que saiu muito mais que isso. São... Quais ataques, cara? Sempre jogo quatro porque... Não, mas saiu seis, eu acho. Saiu cinco monte. É, os dois melhores dos quatro primeiros. Os quatro primeiros, os dois melhores. Tá, o primeiro foi 30. Ahn... No caso do vinte... Você já tá com o macro aí do mais quatro ou não? Não. O mais quatro já serve pra te dano. Tá. Tem que fazer isso. Vinte e oito e o segundo foi 31. Beleza. Um... Cinquenta e dois... Tá. Mano. Eu preciso comprar os postos rimando muito pra que a porra. Ahn... Você tá com a arma mágica encantada com o que? Ai. Um pouquinho... Peraí... Tá. Deixa eu tirar aqui... Beleza. Você dá um corte ali no buchinho lateral aí da abominação após-fernal. Você rasga ali com o seu relâmpago a pele da criatura. Mas você vê que ela... Esse bicho ali é feito realmente pra resistir, cara. A pele, depois que você corta, ela começa a se fechar lentamente de volta onde ela tava. Com danos, mas ainda fecha lentamente. E agora... É o Boris que acasou a ação. Ahn... Uma dúvida. Eu consigo... Aqui, o mecanismo dessa máquina ainda tá inteiro? Sim. Eu... Consigo... Pegar baseado em... Vindagens, portos, essas coisas. Sem operar... Para eu saber operar ele? Você tem ofício marinheiro aí? Ofício marinheiro não... Não. Nem sabia que existia esse ofício. É uma profissão. É ofício qualquer profissão. Que é algo que faria você ter trabalhado com isso. Você pode tentar fazer o conhecimento e tentar interpretar como é que funciona. Se eu soubesse desse ofício, eu tinha pegado ele. O que faz sentido da minha... Opa, o teste? Conhecimento. Não, eu vou fazer para ver se eu soubesse. Você fez constituição. Errou por pouco. Errou por pouco. Você tá com saúde. Isso é isso que você quer saber. Tá. Você tem uma certa dificuldade ali de ver o mecanismo, mas você já viu de fato em alguns portos algo parecido com isso para descarregamento de carga de navios e outras coisas, né? Você acha que você consegue mexer ali na parada? Eu vou me aproximar dos controles e controlar o Gnash. Para fazer o quê? Vou subir ele, subir a grua, passar por cima do bicho e abaixar mais alto que os humanos e vim com tudo por trás. Rolando o bicho para frente. Dando uma lapada nas costas dele. Tá, pera. Você quer levantar esse negócio aqui, dar uma volta para cá e bater aqui? Não, sumir, vim aqui e vum. Voltar com ele mais abaixado para bater no bicho. Tá, mas o bicho ele tá exatamente no negócio aqui, você viu, né? Ele tá em cima do Gnash. É, é o suficiente para atrapalhar o que você quer fazer. Eu acho que ele tá, acho que ele tá achado que esse negócio é na vertical, mas acho que ele é na... Não, ele não fica tão alto assim. Hum, para tentar correr, velho. Não, Leandro, esse negócio na bunda dele existe mesmo, né? Que negócio na bunda dele? Esse motorzinho aí? Isso. Sim, é como se fosse um nitro, entre aspas. É igual o do bicho, daquele pavão, não, aquele pássaro, eu não lembro que bicho que era, que explodiu lá fora? O calogarto? O calogarto? Cara, se é igual é meio difícil de dizer, porque você só viu ele explodindo. Você não jogava com o mecanismo que fez o porquê ele explodiu, né? Como assim? Obviamente lembra, porque é a mesma galera que fez, mas você não sabe se faz fazer a mesma coisa. Ah, então beleza. É que eu pensei até em bater nesse negócio aí, mas provavelmente vai explodir e vai foder a gente. Hum. Eu quero tentar mexer no guindaste para ver o que ele vai fazer. Tá, para você mexer nessa bagaça aí para fazer isso daí, já que você entendeu como vai funcionar, agora vamos ver se você consegue mexer de fato. Hum, você vai fazer para mim... O Senai, 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 entendi. Isso aí é o... Primeiro... Primeira semana desse Senai. Exatamente. Mexer em guindaste? Puta, olha o Senai. Cara, pode ser pilotagem, vai. E já que como eu disse que o bicho está perto, eu vou fazer um loot ao contrário aqui. Cara, quando você tenta levantar a bagaça aí para cima do bicho, uma das patinhas estava praticamente assim em cima do negócio, ele estava usando esse daqui, quando vocês chegaram. E quando sobe assim a bagaça, ela põe mais pressão na pata e ela esmaga o negócio do chão assim, colocando a outra em cima, quebrando o guindaste no meio, e dá mais um guinchado. É um barulho que não está para descrever, é uma mistura de tanta coisa, velho. E agora é o que... Não, pirei não, agora é os bichos grandes. E aí, que sou eu. Eu adiei para depois dos meninos, ainda falta algum deles? Que menino? Ah, um... A gente está no turno do barco, querido. Ele adiou para depois dos aliados. Ah, é verdade, ele adiou. Não tem mais nenhum dos meninos ainda, né? Não, pire, mas você é o último na ação. Você adiou no turno passado? Eu adiasse, tipo, eu vou fazer depois... Ah, tu fala assim, é tua ação, Kalypht. Eu falei, tá, eu vou segurar o turno... É, para depois que o pessoal que não tem armadura... Ah, é, porque você não quis andar, de fato. Ah, você é o último aqui. Ah, eu não sabia qual era o último. Ah, então deixa quieto. Mas, mesmo assim, agora você consegue... No próximo turno, você sempre vai escolher quando que você vai agir. Ah, eu não consigo. Sendo o último, não adianta eu atrasar o turno para depois de uma pessoa. É, sempre vai ser depois deles, no caso. Só perdi o turno mesmo. Eu acho que... Bom, sei lá. Bom, então... Ah, lembra que a ordem de iniciativa está aqui, tá? Se tiver alguma dúvida. Eu vou ficar olhando. É, agora são os bichinhos grandes. Esse daqui... Ele não ativa a bola dessa vez, ele só fica em meio que o modo quadrúpede. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse daqui, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quiser bater, Cartor, aqui... Eu vou bater. Cara, eu tento com o resto de vida que me tem, eu tô bem ferido, Zang. Eu tento, basicamente, imagino até que eu tenha até meio que caído ali, alguma coisa parecida por causa desse... Todos vocês que não passaram, vocês dão uma leve queda, mas só para o suficiente para vocês apoiarem a arma, assim, não cair de bem no chão. Eu aproveito que eu apoiei com a arma no chão e tento meio que fazer... Sabe aqueles... Os caras, quando vem a cavalaria, vem fazendo uma investida? E os caras usam aquelas lanças para tancar a investida? Sim. Eu não faço muito desta forma, mas se assemelha muito para tentar bater nele ali. Eu dou o ataque de oportunidade ali por causa do piqueiro. Tá. Beleza, mais uma vez, Boris, vem uma... Na verdade, a outra vez era o Wall, hein? Não, era o Boris mesmo. Mais uma vez, Boris, você vê uma criatura ali da Praga Tempestuosa, vindo para cima de você. E mais uma vez, a labarda do Cartor, que surge ali no último momento, que o bicho já estava levantando a espada e fechando igual por cima de você. Ele fica ali na lateral da Praga Tempestuosa e mata ali mais uma criaturinha. Oh, é... Ah, nada. Tem quase... Oxi, você está atando. É que eu posso fazer no meu turno só. Bom, essas quatro joules, como eu falei para vocês, elas foram jogadas para o lado, né? Então, tipo, essa aqui ela está mais para trás aqui, por exemplo. Essa daqui está mais para cá. Inclusive, esmagou esse lobo que está aqui dentro também, junto ao outro. E tá, essa aqui está meio que de ponto cabeça, por causa do peso das duas duas. Foi jogada para o lado, assim, foi jogada para a parede aqui. Essa aqui também, para o lado, enquanto ela estava passando e correndo. Então, agora, meio que essa parte aqui está meio que livre, tá? Uhum. Esse bicho aqui, ele nem precisou soltar, porque o bicho já derrubou tudo que estava prendendo ele. E ele, mais uma vez, na Alem, puto que ele não conseguiu acertar da outra vez, ele vem e pula uma barrigada em você aqui. Ok. E aí, mais uma vez, você consegue bloquear com a sua arma a tempo e a sua armadura conseguir resistir ao golpe. que já foi nerfada a velocidade. Esse outro aqui, ele vê você, Boris, na linha de frente para ele. E você vê aquela criatura enorme, vira correndo por cima de você, balbuceando, que nem um gorila mesmo. Vem. E ele pula para você também, dando um sopeão com a mão que está disponível dele. Cadê? Meu Deus, é muita ficha. É oficial, eu perdi a ficha do Igor. Então, ele não existe. Não existe, pô? Coloquei aqui. Não, você perdeu a ficha ali, peraí. Ele não tem ficha, não existe. Todo mundo tem ficha. Achei. Todo ser vivo tem ficha. Achou ele e voltou. É, e resistiu. 21, acerta? Na verdade, 21 não, 19 mesmo, desculpa. 19 não acerta. Então, cara, de alguma forma, você conseguiu se esconder aí nas mecanismos do guindaste, no momento que ele desfriu o soco, ele explode mais um pedacinho do guindaste, que já foi quebrado no meio ali a parte maior dele, né? Ele dá um socão ali no guindaste, quebra ali uma parte do mecanismo dele e tira a mão enquanto você está se escondendo. E os globardeiros agora, né? E eu lanço as chamas. 1, 2, 3, 4, que eu fiz curva, não precisava. 5, 6. Daqui ele está com a grade aqui, então vai estar uma certa dificuldade, então vocês vão ter bônus para desviar, tá? Cara, ele olha para vocês aí, acuados no corredorzinho, do jeito que ele gosta. Afinal, o lança-chamas é feito para isso, para esses criaturinhos. E ele vai lá mais uma vez e ativa o negócio assim. Sabe aquela chama lambendo todo mundo aí. Cara, no momento que ele começa a girar o negócio, ele começa a dar umas engasgadas, o lança-chamas na frente. E vocês veem que explode o motor que está aqui atrás, desse aqui. E aí eles falam, não, 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 e boom, explode o motor inteiro. E eles caem mortos, tá? Double crítico. E agora os globardeiros que faltam. Bom, esse globardeiro aqui vai tentar acertar o Karturek, com o globinho. Tente, tente. 21, não acerta, né? Não. E o outro vai tentar acertar o Boris. 22, acerta, acerta, né? Então mais um cutuco aí, mais um globo acerta você no peito, rasgando um pouquinho aí, por causa do vídeo, né? Mas o veneno não chega a te atrapalhar. E agora, que foi toda essa galera aí, é o Karturek. Zang, qual que é a situação do Boris aí? Boris, escreveu seus alimentos sem falar o ponto de vida. Acabado. Acabado? O que que é acabado? Chotado. Muito ferido? Muito ferido. Tá. Zang, qual que é a dificuldade de eu passar por baixo desse cara? Muito. A barriga dele arrasta no chão. Qual que é a dificuldade de eu jogar algo pra eles? Como assim? Jogar por cima? Por cima, por baixo. É, o bricho é um pouquinho grande, então atrapalha um pouquinho porque você vê que ele se mexe de formas bem aleatórias, né? Então é um pouquinho difícil. Tá. Esse é o seu potencial, né? Eu vou fazer o... E qual que seria o teste de eu tentar jogar a minha mochila pro lado de lá? Pontaria. Eu olho assim pro Boris tudo ferido, tudo escrupiado. Eu olho que não dá pra passar por aqui e eu falo, pois é, amigo. Acho que não tem o que fazer. Eu tiro a minha mochila, eu uso orgulho, uso três pontos de mana que eu tenho, vou ganhar mais seis de pontaria, zerei de mana, e eu tento arremessar a minha mochila pra cá. Vai lá. Eu achei que você eleitoralmente ia falar, se eu olhar pro Boris e falar, é amigo, não sei o que fazer. Desculpa. É pontaria que você falou? Isso. Toma ali. Tá aí, boa. Fez com efeito ainda. Cara, você joga ali a sua mochila, só pra entender, por que você jogou a mochila? Você acha que você vai morrer e quer deixar os cusos com eles? É isso? Isso. Tá. Então como a sua última ação é pensada antes de cair em combate, que é o que você acha que vai acontecer aqui, você arremessa todos os suprimentos em direção ao seu grupo pra tentar escapar, e vocês veem aí do outro lado uma bolsa passando por cima do bicho ali, no momento exato que o bicho quase acertou ela ao se mexer com esse corpo de imenso que ele tem, e cai a bolsa do cartouro aqui, tipo, no meio de vocês, aqui atrás. Eu joguei mais pra trás aqui, tá, Zang? Eu tentei meio que jogar o mais longe possível, e quando eu faço assim, eu olho, meio que tento olhando pra eles e só falo, corram, corram! E seguro minha lança como se fosse... Eu não posso fazer mais nada, né, porque se der uma ação pra grão, mas continuo em combate, teoricamente. Quando você fala corram pros seus amigos e joga a bolsa, o bichinho que eu vejo que agora tá bem perto, ele fala, não, não, por favor, não corram! Vieram de tão longe pra conhecer meu laboratório, por que não ficar e conhecer as instalações, de fato? Posso apresentar cada detalhe, posso fazer vocês ficarem tão fortes quanto meus monstrinhos. Vocês vão se tornar criaturas realmente assustadoras em combate, veja essas maravilhas que eu crio aqui, não gostariam de ser uma? Não, tchau! Ele tá não ironicamente perguntando as coisas, tá ligado? Vai se arrepender de negar a minha oferta, mas tudo bem, eu aceito. Quando você ficar desacordado, você não poderá escolher sim ou não. e aí eu não vou pular pra lá porque tem live, mas daí é outra coisa. E agora é... os bichinhos pequenos. Cara, esse bichinho pequeno ele tenta pular aqui por cima, tá um pouco alto pra ele, vou até fazer um teste aqui. Vai, bichinho. Parkour, beleza. Ele pula aqui por cima e me para aqui do seu lado, esse daqui ele vem pra cá e esse daqui ele entra aqui. Um deles vai te bater com uma picareta que você tava trabalhando, 20 não acerta e o outro com a lança. 15 também não acerta, beleza. Dois cutucos que falharam ainda. E esses outros quatro aqui atrás eles andam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse lobo que a gente tá vivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Acho que agora foi todo mundo. Só tem um lobo lá sozinho e agora é... Auin. Ô, Leandro, eu posso tentar dar uma flechada no olho desse bicho pra tentar estabilizar ele pra pelo menos ele tentar sair do caminho ou algo assim? Claro, qual o olho que você quer acertar? Ai, caralho. Tem 16, eu acho aí. Porra, não tem um sensível, não? Bom, se você contar a cabeça principal como a maior, a cabeça principal nem olho tem. Aí a foto. Aí, é? É pior que não tem, eu tô olhando aqui e não tem não. Eu sei. Não é direito, é isso. Tem minhas consequências não. Pra mim, se me fosse sair, daí seguia pra fora. Eu levanto... Caralho. Cara, eu não queria só fazer isso. Ora, ora, senão são as consequências de minhas ações. caralho, eu não posso fazer, sei lá, uma... teste de percepção, sei lá, pra ver se ele tem alguma fraqueza, algo assim, um ponto fraco, nada? O nome disso é uma... Isso é um poder de caçador, um ponto fraco. É, tem isso também, mas, cara, assim, vai muito de olho também, não vou nem falar que vai precisar de teste mesmo. Onde você pode achar que é um ponto fraco, pode ser que seja. Não, mas... Eu vou te dar a resposta fácil, óbvio. Ah, não, mas, então, mas eu não posso fazer um teste de percepção pra eu encontrar isso, sei lá, algo assim, porque eu não vou saber aqui, olhando pra esse bicho, onde é um ponto fraco dele. É, difícil mesmo, a intenção é essa. Pode fazer o teste, vai lá. Feito para resistir, velho. Cara, esse motorzinho que fica na parte das costas dele parece ser o ponto fraco mais óbvio, porque como você já viu coisas dele explodindo, inclusive vocês viram como uma coisa agora deles explodindo aqui, talvez de alguma forma vocês conseguirem botar alguma espécie de... algo que faça uma reação que faça o explosivo acontecer, talvez você conseguiu talvez até arrancar uma parte dele. Eu entendo que isso aqui é um mecanismo. Sim, é um mecanismo que injeta coisa nele. Então, se eu destruir isso, provavelmente ele para de se mover. Não necessariamente, porque ele não é uma máquina. Entendi. Mas pode desestabilizar ele. Sim, vai machucar ele bastante, depende do que você fizer isso. Tá, então eu vou dar uma flechada ali. Vou tentar fazer alguma coisa, não vou simplesmente fugir, cara. Flecha normal, o que você vai fazer? Então, eu já tinha... Eu posso usar a marca da presa nele? Pô, isso não mexeu? É verdade, eu não vi ninguém, eu só corri, ele morri. Tá, então eu vou usar a marca da presa nele e vou dar um tiro certeiro. Cadê? Aqui. Ok. Você tentou mirar no negócio aqui, né? Isso, é, onde eu identifiquei que poderia ser o ponto fraco dele. Cara, você puxa a flecha, tenta mirar ele com cuidado no mecanismo, só que esse bicho ele se mexe de forma tão aleatória, de formas rápidas, assim, tentando olhar para todo lado ao mesmo tempo, no momento que você atira a flecha, ela passa assim, zunindo longe do negócio porque ele se mexeu no último segundo. Beleza. Nala, você... Cara, eu percebi, né, que o meu amigo cartouro, que lagarto ali está fudido, né? Você vê a bolsa dele voando para o outro lado e ele praticamente faz um discurso de despedida. Cara. Ô, desculpa, voltar, mas, tipo, eu tirei um crítico ali na percepção, eu identifiquei que ali realmente é um ponto fraco dele. Sim. Eu posso falar com o pessoal? Pode, falar é livre. Então, beleza. Aí eu falo com o pessoal, gente, acho que a máquina nas costas dele é o ponto fraco. acho que pelo menos para tentar ajudar o cartouro aqui, o Boris, cara, é bom tirar ele do caminho. Cara. Com a minha ação de movimento eu posso tentar jogar uma coisa, né? Jogar já é uma padrão. Jogar é padrão? Sim. É tipo jogar uma bomba, jogar uma poção. Eu queria jogar um negócio de cura para o cartouro para ele dar um respiro, tá ligado? É, então é uma padrão. É. Bom, vai ser então. Eu grito, cartouro aqui. Não pense, não pense que você vai sair daqui, não pense, só com palavras, eu dou uma rugida para ele, cartouro aqui, ah, e aí eu jogo um, eu consigo jogar dois, será? Ah, eu consigo ver ele tentando fazer alguma coisa dali, Zeng, eu não, eu não, tá meio bananado, então no momento não. Eu falo para ele, só corre, eu joguei todas as minhas poções, todas as minhas coisas na mochila, pode ir. E por que você não se cura, porra? Só vai, cara, não tem como. Caralho, mano, o cara vai nem tentar. É, eu acho que ele vai pegar o Boris no colo. Cara, eu ouvi então o cara falando sobre esse negócio, cara, vou então pular e dar um batidão nesse negócio de ferro aí atrás na bunda do bicho na minha frente. Vai bater com o tridente? Isso. Vai lá. Pode ir acertar, desgraçado. Cara, você pula na hora que você vai tentar bater com o tridente, ele dá uma rapada nas costas que você te empurra para trás para onde você está. Pera puta. Calisto, vai lá. E aí, pega o Ava e invasa daqui vocês dois e eu vou tentar aguentar a massa assim que der aqui com o resto do pessoal, já que ninguém está querendo fugir. Bata de novo o martelo no chão, basta eu consagrar nada que a gente está aqui. Se eu consagrar o que você castou antes não era cena não? É cena, mas eu posso castar de novo. É preciso? Não pega aqui onde a gente está. Pega. Ah, é que você não tem mais o famoso turismo. É, infelizmente. Foi aqui que você tinha castado. É, para salvar o Ava. Eu casto de novo e agora a aranha está aqui e dou o curá no Gartorik. Vim que ser automático. Beleza. Mais uma vez vem aquela luz fraca a princípio no chão iluminando o lugar e depois vem aquela luz forte de sol em você, Gartorik. Você se sente mais revigorado. Cara, eu vejo que ele está fazendo isso de novo. Eu olho para o Boris ali que o Boris estava tudo escrupiado. Eu também estava muito ferido. Agora estou um pouco melhor. Eu, cara, eu olho para os lados, eu falo eu não sei porque vocês não correram ainda. Tipo, é sério? Não tem como sair daqui. Olha para ti, digo, eu não posso andar na uma pessoa. Seria contra os meus votos. Estou pedindo para os outros e ir embora. Então, começa a sair desse negócio. Começa a ir embora. Vai saindo, desocupa esse negócio aí. Bom, esse bichinho depois que ele atropela vocês todos, ele se vira aqui. Vou até fazer uma rolagem. não tinha. Tá. Eu vou falar que é perseguição. Vamos lá. Ok. Ele vira para você, Kirei. E ele pega uma das mãozinhas dele, a única disponível, no caso. Cadê sua ficha? Aqui. Ele dá um socão. Ele dá um bonk. Onde você está aí. tem mais 3. tá? Criei. É. Mais 3. Tem que se associar. Minha CA atualmente está 20 topo. Mas com mais 3, ainda está certo. Então ainda passa. Então você toma aí 18 de dano, quando você não reduza. Eu estou com redução 15, então faz 2 de dano. Obrigado. Então você toma 3 de dano aí, uma pancadinha da abominação e volta agora que é o Boris. Uma dúvida. Quando o Gnacht quebrou, o mecanismo, a parte que não quebrou da grua ficou alta. Você não conseguiu nem levantar ela, lembra? Você tentou levantar. Então, eu tentei. E o ogro tentou socou aqui, ainda que zoou mais ainda o bagado. Então, na hora que eu fui tentar levantar, eu tensionei o cabo e a gente se rompeu a grua. Ele quebrou a parada mesmo. Não, mas por exemplo, ele quer saber se é, por exemplo, ele pisou em cima e a outra ponta que subia, não subiu um pouco. Ah, tem a pontinha. Agora que se rompeu, ela não deu uma altura. É, mas só com essa pontinha não fica alta o suficiente que você quer fazer. O quê? Aqui liberou um espaço para fugir, Zang? É, aqui não tem muito para onde ir. Aqui é parede. Não, aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, tá. Dá para passar aí. Ah, então. Você está ferrado de vida, né, Boris? Socorre, velho. É, socorre. Tem espaço atrás dos nós? Tem, dá para passar. É só que passa, tem. Pode passar para o quadrado onde o teu aliado está. Mecânica de RPG. Padrão. Você pode dar até o record, para isso, duvidar. Eu vou vou dar um desengage que é o ano seis e eu venho aqui atrás dos dois. Está esgueirado junto com o Allie, hein? Agora, então, eu tirei. Qual eu vejo a parte que eu... Eu vou... Cara, segue essa passagem. Eu vou tentar. Congestionado para caralho. Eu vou existir a uma aqui. É o quê? Ele mandou me dar a parte específica do bicho. É, agora está um pouco mais difícil porque o bicho está do lado do cartouro, que é nessa parte. Mas, você pode tentar. Então, tem outra ideia. isso aqui do meu lado esquerdo é o quê, exatamente? O que? Essa parte aqui? Essa parte verde vai ser. Isso aqui é onde eles jogam os cristais que eles coletam lá na parte anterior que vocês estavam e eles quebram para processar mais rápido. Eu não sei se é realmente assim que funciona, mas eu inventei na minha cabeça, tá? Poxa, quase na minha cabeça. O que eu vou fazer é usar um golpe para ter que colocar a mesa tem tanto poder assim, então. ele tem que ser muito forte. A força não me falta, o problema é habilidade. O problema é que você não tem uma habilidade chamada poder e ataque pesado. Exatamente. Não tem essa habilidade. Ora, ora. Só nesse RPG, o mago falando força não me falta. Pois é. É o bárbaro sem dano, é o mago forno. Não é sem dano, é o bárbaro pacifista. Oi? Não é sem dano, é pacifista. É um bárbaro pacifista, não é monta, gente. É o bárbaro que fica no caixinho da paz. Dá para usar um movimento para fazer um teste de acrobacia para pular o bicho para acertar a parte de cada um? Dá. Então é isso que eu vim fazer. Nossa, cara. Sou vida louca, né? É o bárbaro. Cara, bom. Perkis, tem um ataque que dá para fazer. Tem um... É suficiente, vai. Eu vou deixar. Pode bater. Ah, que bonzinho. É isso aí, a gente chorava o tanto que ele deixou. É, estou no modo anime. Não, só porque a ideia é legal. Ah, tá. Minha ideia era dar um prata no Caribe no Gindachi, se ele estivesse mais alto. Lá, para... Deixa eu ver quantos dava que saiu aqui antes. Saiu dois. Saiu um crítico. É só esses dois ou... Vai rolar mais duas vezes. É porque eu estou em consideração de como é a gente. Peraí, saiu mais... Saiu cinco. Primeiro foi crítico, tá, 49. E o segundo foi... Crítico de novo. Crítico de novo. 43, ok. Ok. Então, o total... 92, ok. 92, ok. Peraí. Assim vai, mano. Ai. O que é isso, cara? Você pula ali, dá dois cortes no mecanismo pulando nas costas do bicho, dá um com o seu relâmpago. E quando você bate as duas vezes, como foi crítico, a primeira que você já bateu você já sente que o negócio começou a sair fumaça além do normal. Você vê que está aqui na miniatura está saindo uma fumacinha fraca agora, né? Quando você bate a primeira vez já começa a sair fumaça além do normal. Quando você bate a segunda, o negócio começa quase a entrar em ebulição ali e começa a vibrar o motorzinho. Começa a tremer. Você acha que ele vai explodir com certeza. Acho que deu certo, mas agora não sei o que vai ser. E agora é o chefe de guerra, Skaven, os grandões. Bom, o chefe de guerra, Skaven, ele vê você fazendo essa manobra muito louca que daí e ele fala parece que vocês querem destruir a minha melhor criação. Não tem problema, mas eu posso fazer outro. É só eu derrotar vocês depois e juntar os cobaias, é claro. Mas eu não vou deixar vocês destruírem a minha melhor criação tão fácil assim. E cara, ele sai correndo aqui pra cima de você, Kartori, dando um pulo aqui por cima do esquilo escravo. Boa. Vai bater? Ele fala por querer e vai gastando o Kartori. Tá, então, é porque o Kartori tá na frente, né? E... Peraí que você achar a ficha dele, só um segundo. Não tem ficha, ele sumiu, então. Ele era um surto coletivo. Sim. Foi a alucinação do All, hein? Eu facilmente, eu facilmente coloco no backwards de todo mundo aqui que sofre com alucinações. Isso que eu sinto. Agora eu só achar qualquer um macro que eu tenho que fazer. Ah, tá. Hoje eu não vou dar falo. É esse daqui? É esse daqui. Beleza, ele vem com a espada dele ali. Ixi, blimba. Eu não tenho macro de investida, acabei de perceber isso. Adiciona mais dois. É, adiciona mais dois aí no que eu rolar, tá? E... Não, na verdade, tá... Não, tá certo. Ixi, blimba. Ele vem com a espada da esquema dele. Dá um cortizaço em você, Kartori. VUSH! Uhum. Tá de pé? Tô. E ele pega a adaga dele e dá um cutuco adicional. Cara, eu... Isso não foi investido, tá? O cara tava fazendo o maior drama. Eu achei que ele ia tomar, tipo, um... O bicho ia olhar feio pra ele e ia morrer, já. Zang, o... Cara, quando eu vejo que ele ia ir vindo, assim, pulando, dando as espadadas ali no bicho, né? Nas costas do bicho e tal. Primeira coisa que eu penso é, tipo, que porra que tão fazendo? Aí eu meio que me... Meio que realmente fico incrédulo, pensando, cara, realmente eles tão tentando me salvar. Vou tentar virar e vamos tentar dar porrada em todo mundo. Só que quando eu viro pro cara, o cara vem com essa investida me dá a primeira espadada ali e já me fere bastante. E eu pego a minha lança pra tentar dar uma bordoada nele, né? Porque ele tá próximo de mim. Aí vem essa adaga e eu simplesmente caio. Cai desmaiado ou cai morto? Menos... Menos 11. Ih! Vocês veem, gente, o Cartogic tomando uma... No caso, só o Pirei porque vocês estão meio ocupados. Pirei, você vê o Cartogic tomando uma espadada ali no peito, como você escreveu ali. Ele tentando bloquear o segundo golpe, cara. Mas o Skaven, ele finca ali junto com a espada que já tá praticamente dentro dele, a adaga, e ele rasga assim, fazendo tipo um Y pra cima enquanto ele solta uma risada estérica. Você sabe? Um já foi. Finalmente uma cobaia lagarto. É difícil conseguir uma dessas. Agora faltam só um resto. Lagaios! Matem os restos! E, cara, quando ele fala isso, o Ogro aqui, ele dá um rugido de... de... frenesi. A gente dá mais um socão aí. Nada. Ah, que susto! Ele não acerta, e... Calma aí. Ele vai dar mais um. Aí você acertou. Toma aí... Acertou. 10 de dano, exatamente. Uma porradinha. E esse daqui, já que o Cartor desmaiou, você vê que ele tenta achar uma brecha aqui pra atacar, já que não tem mais a jaula aqui. Desmaiou ou não? Nossa, Chico, como é que eu vou fazer aqui? Quem desmaiou? O Cartor aqui? O Cartor desmaiou, morto. Ah, tá. Se o cara desmaia, ele não... o bicho ele monta todo desengonçado aqui em cima da máquina aqui, e ele vai tentar agarrar você, querendo aí. Luta contra a luta. Voltei. O que você falou comigo aí? Tá fácil, hein? Falei nada, só tomou 10 danos. Faz aí mesmo assim, só pra eu narrar aqui. Beleza. Cara, ele tenta fazer ali o... Eles vim te agarrar assim com a mão ali, tá livre dele ainda, a única mão hábil pra tentar te capturar como o chefe dele pediu. E quando ele vai te agarrar, você já... com raiva do Cartor ter caído morto aí pelo escrevo em chefe, você, cara, sem nem pensar o seu reflexo, além de desviar da agarrada dele, você já vira dando um corte na mão dele. Então, faça o corte. você corta ali, quase os dedos dele fora com o seu reflexo, ele recua assim, fazendo um guinchado de dor, tentando de alguma forma tapar a ferida com o braço dele que não tá funcionando ali. E agora que eu mexi esses daqui, seria o Cartor aqui, mas não tem, então agora são os bichinhos pequenos. Cara, os bichinhos pequenos estão vendo que ele tá meio tumultuado aí, eles só ficam atrás porque não tem nem espaço pra eles chegarem aí, velho. Ele só ficou olhando acontecer. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele só fica tipo vai lá, é isso aí! Vai, chefe! Torcendo. E agora é o Awen. Não tem que fazer, vou sair daqui porque eu tô atrapalhando aqui. Vou usar, vou dar oito pra cá, pra fora. Beleza. Awen saiu fora. Tentou subir para o primeiro nível. E agora é o Awen. Cara, já fiquei até meio triste ali porque eu realmente quero tentar salvar o lagarto, entendeu? Ó, vem, então só eu vejo o corpo dele morto ali pra fora, vou tentar passar pra, quer dizer, apesar que tá o Quireia ali ainda, né? Sim. Eu já tô perto aí. E o Kami já tá tão ocupado. Eu consigo chegar no Quireia ali, pra, tipo, aqui nesse quadrado aqui, eu consigo ver? O bichão tá na sua frente aí, né? Então, tipo assim, eu não consigo passar por aqui e passar pela Calisto? assim, com essa roda, sim. Pronto, beleza, vou 1, 2, 3. fazendo o desinguejo e o que? Dos bichos? Sim. Não. Então tá bom. Nália vai ser a próxima moeda, tá? Nália vai ser a próxima moeda. Nália vai ser a próxima moeda. Nália vai ser a próxima moeda. Agora você tá fugido, parceira. Ai, cara, não tinha o que eles queriam tantos. 32 acerta, né? Não, 33. Ok. E o lobisrato? Nália vai ser a próxima moeda. Nália vai ser a próxima moeda. Nália vai ser a próxima moeda. E o outro não ataca porque ele já tá na alcance. Beleza. É, o outro, esse grandão, não sai do alcance. Aí, vindo aqui, eu vejo, o Kirei, ele tá engajado em combate? Como que tá mesmo? Tá engajado. Cara, eu consigo, ele usa roupa? Usa? Ué. Usa armadura, ainda pesava. Eu vou tentar puxar ele pela armadura e, tipo assim, meio que jogar ele pra cá, tá ligado? Pra ele ir logo, assim, ajudar ele. Ah, não dá não, eu vou estar desviando. Você andou, você quer arremessar ele. Não, tipo assim, eu queria tentar puxar ele pra jogar ele pra porta, assim, aí ele não tomaria o golpe de, golpe de oportunidade, correto? Você tá falando, não sou eu. Então, eu não sei a regra do jogo, isso, porque, ele... se você tá tirando o cara que tá engajado com o maluco e você quer atirar ele dali, ele vai tomar. É que ele não tá saindo de propósito, né? Oxe, você tá tirando ele de pior ainda, de forma desenvolçada. Ai, eu sabia não, como era outro. Você tá lutando, imagina que você tá lutando com alguém na rua. O cara vai te matar, velho. Aí você vai e puxa o seu amigo pela camisa, ou sai daí, cara, para. Ah, não sei, eu achei que foi a sequência de regra do jogo. Tá bom, então, eu vou atacar, então, esse bichão, a parte de metal dele de novo aqui. Tá bom. Ridente. Aí. Agora foi algo. doze. No caso, eu fiz merda. Certo. Cara, você dá mais uma cutucada ali na parada de metal dele que já tá tremendo e vai acontecer uma coisa, de fato. Não ajuda mais, porque sua arma não tem nada demais, ele só faz um furo a mais ali e começa a escapar gás de um lugar diferente agora, basicamente. Ah, é. mas se machucau assim, bem pouco, eles não vão furar tanto não. Agora é a Calixto. Para ver se eu explodir pra caralho, puta que barulho, tô vendo, eu já. Eu olho pra trás, vejo que o Allen foi embora, olho pro Boris, você é o próximo. Vou sair também. E olho pra criatura, vou ficar aqui o máximo possível e centro minha energia e dou uma pancadona o monstão da minha frente. Ok. Cadê? Ele é muito gigante, esse bicho, né? Tá tipo, muito grande. Pesa tipo, mais de uma tonelada, imagino, né? Mais ou menos. É tipo um elefante, né? Essa porra. Eu não sei se um elefante, acho que não chega a pegar mais de uma tonelada. Acho que chega. Mais de todo. Tá, 47 danos. Quantos pés é um elefante? Esse seu ataque, tem... Você falou, eu tô pesquisando agora, Niko. Ele tem propriedade... Elefante na savana? Ele tem propriedade divina. Ele tem propriedade divina. Mas a propriedade divina não tem nenhum elemento. Seria luz. É, no caso, como se fosse sol, seria fogo. Não sei. Não, não. Não. Paladino não consegue encantar com elementos tipo água, fogo, terra, essas coisas. Só trevas ou luz. Ok. Então, a luz solar. Peraí. Oi, fiz merda. Beleza. Você dá um cortizão ali com seu machado enorme na criatura, rasga ali uma das costuras dele, começa a jorrar um sangue ali tenebroso. Meu, parece uma mistura de vários sangres diferentes de várias criaturas. Tem sangue de várias cores caindo nele. É realmente assim, como o próprio nome já diz, uma abominação. E agora é ela, inclusive. Cara, quando chega a vez dela, a parte ali de trás do mecanismo, ele começa com e dá um explode em volta. E todo mundo que está aqui em volta dela vai levar de brinde para casa aí, sendo que fizeram o teste de reflexo falhar. Isso para vocês, tá? Eu já vou fazer outra coisa aí porque eu vou explicar o resto. Mas, por favor, façam reflexo. Nossa, ataca suja. Eu vou fazer o dos monstros que estão aqui em volta, que é os o chefe, os dois ogros, o lobo não chega e eu vou alcançar. No quadrado adjacente nela. Isso, adjacente do mecanismo. peraí que eu perdi uma ficha aqui. Se perdeu não existe. Achei. A regra é clara. Boa, garoto. 28, 20, 15, 11, e 6. Tá. Quem tirou 15 para cima vai tomar só metade desse dano aí, tá? Então, 8 de dano. E deixa eu tirar a vida dos outros aqui só para eu esquecer. Esse passou, passou 8. O outro não passou, toma 16 para cá. Beleza. E, cara, depois que explode essa parte do mecanismo, vocês veem como se fosse... Eu vou posar uma referência que talvez nem todo mundo pegue, que tem diversas faixas etárias aqui, mas vamos lá. Sabe aquele momento do arco do céu do Dragon Ball que ele tá parecendo a explodir? Vai sair feixes de luz de dentro dele? Também que tá acontecendo isso dentro do corpo da abominação, cara, enquanto basicamente vai saindo esses feixes de luz por todo o corpo dela, velho. Ele realmente tá parecendo que tá causando muito dano dentro dela ali. E depois que faz um feixe geral no corpo inteiro de uma vez só, vocês veem que essa parte de trás do corpo dela inteiro da perna basicamente descola com a explosão e sai o pedaço. Ela tá tipo metade pra cima agora de corpo. E ela vai levar de brinde pra casa aí depois de todo esse posão interna. Alô, era quanto de dano? 30, é, 16 ao todo e 8 metades. Vai levar 36 de bônus aí pra casa de dano e ela tá assim a metade do corpo de baixo aí agora. Deixa eu tirar aqui a vida. É, tá uma maravilha pra ela, né? Ah, ela tá gritando de dor loucamente, velho. e agora, depois dessa belezinha, ela vai tentar dar um socão e já que o Nalan subestimou os bichinhos, ela vai sacar você. Aí é foda. Aí sim. Cadê aqui? O tanque morreu porque me tancou. Trichinho. Ah, eu não lembrava que tinha colocado isso aqui. é, vamos dar um socão. Não tá flanqueando nesse caso. Ai. Então 37, acerta, né? Aham. Então, se você tiver edição aí, reduz os 18 de dano. Ela vem dar um bônk com a mão livre dela. Tum. Sim, você tá adjacente à Caliça, tem mais 3 de CA. Tá certo? Tem mais quanto de CA? 3. 3? Não. 33 e 36, não. 36. Então, passa mesmo assim. E agora, é o Boris. Eu vou pegar da minha mochila uma bomba e dar pra Caliça. Caliça. Aí eu vou apontar pra isso. Aqui. Joga nesse ponto e eu vou sair. Passar os 6 que eu consigo pra trás e sair. Ok. Deixei uma bomba com ela. Quirei. Só uma dúvida. Alguém pegou a mochila do... Ainda não. Ainda não. O meu pensamento era pegar, mas eu esqueci de falar. Então, não pegou. É. Eu esqueci. Tá aí atrás de você, Caliça. Na verdade, não, né, Zen? Tá aqui, ó. É. É, ele jogou em mim. Não tem mais nada atrás dela, então ela tá atrás dela. Ou faz sentido. Faz todo sentido. É. Agora é o que irei. Ação... padrão normal. Eu tomo a poção de mana, eu não lembro quando eu recupero. Você queimava que eu... a essência. É, eu também não lembro. Pera aí. Poção, poção... Não é aqui... que isso é pro grana? Poção de mana. É um de quatro, não é de mana? É a poção, não é a essência. É a mascarinha. A... A... Essa. Tinha pegado... Tinha pegado... Comprado o monstro. Pior que eu não lembro, porque eu acho que o Zen criou essa poção em algum momento. Sim. Eu também não me lembro. Eu acho que ela era um de oito mais dois, Zang. É? Eu acredito que sim, porque daí você tinha até falado que ela ia dar pelo menos metade de um de quatro, mas um dado maior. É uma coisa parecida, mas eu não tenho certeza. Então faz isso daí. É porque a poção de cura é dois de oito mais dois, né? Eu acho que você colocou um de oito mais dois. Faz sentido. Recuperei seis, mas não vou ficar por muito tempo que eu tô gastando com a potência, chefe giga. Ok. Vai ser só um ataque, só porque eu acho que tem uma ação. Padrão mesmo. Será quanto é o ataque? Por enquanto, um. Segundo. Um, a gente tá melhor. No caso, saiu um que eu tô achando que você tá fazendo duas rolagens pra cada. É isso? Ou é uma pra cada? Agora. É, só um. Só um ataque. Ah, é só um ataque? O gasto é só um padrão pra... É, vinte e oito ali. Flanquinha no trinta, tá. Tá te dando. Pega. Vinte e um. Ok. Você dá mais um cortezaço ali no que restou do cura, do corpo da criatura, né? E machuca ela ali um pouquinho assim, não chega a ser a tanto. Você vê que é a mesma coisa quando você corta ela ali. De alguma forma, a Frida tenta fechar. Até o corpo que foi cortado no meio, ele começa a tentar encontrar meios de se fechar ali pra parar o sacramento. Mas, como a Frida é gigante, ele não tá conseguindo. E agora, é o chefe de guerra e os grandes. Vamos lá, grandes. esse daqui, ele pega o lobisrato com uma mão enquanto ele vai andar, ele arremessa ele lá pra trás. E ele vem aqui na Calisto. Esse daqui já tá no alcance do Quirei, não tem muito como fazer mais nada. então vai ser aqui primeiro... Cadê, cadê, cadê? Você morreu, esqueci de fechar sua ficha, obrigado. Você tem por hora pra ficar em férias, você também. E você também. Tá, primeiro eu soco aqui no Quirei, do Ogro Roedor, que só tá com uma mão. Ele erra. E vai dar mais um com golpe relâmpago. e vinte e cinco acho que acerta, né? Vinte e cinco, eu tô com vinte e dois. Então vinte e cinco acerta, toma aí oito de dano, se tem redução, então não toma nada. O Ogro Roedor Mutante, ele chega aqui na Calisto com a garra dele e dá um soco. Vinte de dano aí com a garrinha do Ogro Roedor. E com a outra mão, ele disfere mais um. Eu tenho uma redução de cinco, tá? Tá. Dezenove não acerta, né? Não. Então só tá um primeiro dano aí, uma agarrada, e o segundo você consegue bloquear o golpe com o seu machado. O chefe de guerra, ele sobe aqui no cadáver do seu inimigo derrotado, vem pra você e dá uma espadada. É esse daqui, no caso. É esse daqui? É esse daqui. Meu Deus, é muito magro, por que eu fiz isso? Gente, eu vou, assim, um pouquinho, eu vou respondendo pelo chat ali, tá bom? Ok. Querei 31 de dano aí, ele dá uma dagada também, no primeiro ataque. 27, 21 de dano. E, pra finalizar, ele dá uma cabeçada em você, e nesse golpe você fica desprevenido, que faz parte, tá? Tem menos cinco CA aí. Mas aí você não toma dano, porque aí você tem redução. Beleza. Então você toma o todo aí, do primeiro 21 e do segundo 11, 32 de dano, tá? 32 de dano, 32 de dano. E a coisa mais dedução aqui é a redução de HP. E agora... Acho que quem escreveu o press F to pay respect? Ah, meu Deus. Aí, a boda. Agora... Bom, os pequenos ainda, eles ficam lá atrás só na torcida, porque tá uma bagunça de gigantes, eles não querem ser atropelados, né? Porque esse game tem um certo senso de sobrevivência aí, quando envolvem eles mesmos. Então agora, seria o Awin, mas o Awin correu, e é o Nala, então. É, o Awin, ele correu, mas ele pode, acho que ele é o Aquila, né? Ele pode pegar um Aquila, ou algum coisa parecida, sei lá. Eu imaginei que ele queria correr, correu. Não, eu... É. Você saiu do mapa pra ficar atirando sem eu poder te acertar, é isso? Ah, sei lá. Eu andei o máximo que eu podia, que é oito quadrados. Aí, você tá no túnel, amigo. Se eu conseguir atirar, eu atiro, porra. Ó, a minha distância de mira é alta, porra. É, mas você não tá numa linha reta, você tá num túnel. É, tá. E você tá comigo vindo atrás, também. É, você pode acertar o Boris aí. É, melhor ficar na minha, então, né? Ah, eu posso voltar pra pegar a bolsa e sair fora. Pode. Então, eu vou fazer isso. Pô, viu? Beleza. Só voltei pra pegar a bolsa, fui, tchau. Agora, então, é o Nalin. Não sei se minhas mãos voarão, foi tipo isso. É. Ah, o que o Nalin mandou aqui no chat? Quero sair junto com a Calyce, me ajudar o Quirê ainda. Ok, então... Tomei que adiou, né? É, então, você não vai fazer nada, porque você vai ficar aqui. Na verdade, o Nalin é o último aqui. É, mas tá na vez dele agora. Então. Gente, vocês sabem, a pessoa do Quirê, se ele quiser sair, já teria saído. Só que ele tá com muita raiva, porque ele quer levar esse rato junto com ele. Vai adiar pra depois da Calyce? Só tem ela depois. Então, tá bom. Calyce, vai lá. É, mesmo que vocês vão ficar nessa brincadeira, velho. Oh, pai. O Quirê vai. Se vocês quiserem, vai lá. Deixa eu ver aqui meu inventário. Engano também, uma bomba, não foi? Poxa, uma bomba, né? Na sua mãe fala, joga ali. E apontei. Ô, Alex, eu vou passar pra você a lista. Você não tem acesso à minha ficha do que tinha na minha mochila, tá? Dei, você anota aí. Beleza. Ô, Wang. Oi. Pra eu tomar a essência de mana, é uma ação completa ou uma ação padrão? Pra tomar a essência, como é a poção, é padrão, né? Porque a poção não precisa ficar passando igual bálsamo. Tá. Você vai passar onde? No Discord ali mesmo? Eu vou... É, pode ser. Passo no Discord. Beleza. Que esse aqui, o comando barra... Ou... Um D4. Eu odeio essas... Opa. Ela tá reclamando? Boa. Essa aí tá nova. Cripto! É, mas de quantas que eu vacio? Tá. Comecei na semana e eu dou... Eu dou... Eu tenho que dar quantos passos pra esse bicho também atacar? Esse daí, ele tem um alcance de... pelo menos uns 3, né? Então não adianta, não importa. Mas como ele tá com o corpo pela metade, eu já reduziria o alcance dele pra pelo menos 2, né? Porque ele não consegue se esticar tão bem, né? O corpo dele tá... Tá sem as partes traseiras. É só pela coisa do braço mesmo. Então ele pega dois quadrados ainda? Pega. Assim como esses daqui. Quem é o próximo depois de mim? Eu sei que sou o último, mas na minha... O Nallen, ele adiou pra depois de você. Tem um Kirei, né? Kirei é só na outra rodada. Eu... Eu... Quirei emitir uma dúvida. Eu lembro de você ter comprado aqueles itens mágicos que soltavam presente na mesa ou não? Ah, não. Pela não. Acabei de lembrar. Eu entrei na dungeon. Tá. Eu... Vou os passos... Os 3 passos pra trás e falo... Vamos recuar. A gente ainda consegue ainda ajudar o Cartor aqui. De uma forma. Desencage... Desencage não porque eu gastei a ação de movimento. Ou, gastei a ação padrão. Então é só a ação de movimento pra trás. Sei que provavelmente o bicho vai tentar me atacar. É, se você andar 3, os dois vão tentar aí. Beleza. Ok. Então, pera aí. Esse daqui é um mutante, né? Soco. Pronto. Soco. Bate. Bate. Soco. Só o segundo que acerta, né? O segundo acerta. Eu vou... reduzir o dano. Beleza. Só um bonk ali. O Hugo até tenta acertar, mas foi mais rápida que ele. e a bobe na célula acerta meio que as suas costas enquanto você vira pra tentar fugir. E agora é um alien. Eu sei lá onde foi. Vai comprar... Comprar... Nicolas. Ele colocou na casa do João. Desengage? Vou ler pelo chat ali, eu acho. Tá. Desengage foi o que vai sair também. Então tá certo, né? E agora... Abominação. Bom, Kirei, já que todo mundo está ocorrendo, você é o único alvo que ela vê em volta dela. E antes dela fazer qualquer coisa, o sangue que escorre das costas do corpo dela é explodido aí. Só fazer aqui um sangramento pesado. Ui. Ok. Hum... Pera aí. Beleza. E ela desfere um golpe em você. Ok. 23, 33, 33, 33. Desculpa. 22, 24, 33. Tomado 14 de dano aí. Tem mais 10 de adição, né? Isso. Beleza. Queria tomar mais um porradão aí da abominação. A barreira foi embora para agora. Beleza. Cara, quando ela desfere o golpe, velho, porém, você está mais seguro porque você sabe que você está com a barreira. Quando ela soca, você vê ela atravessando assim, a mão dela quase encostando em você enquanto a barreira explode em volta do poeio da abominação. E agora seria o Boris, que vai fazer alguma coisa, vai continuar saindo da caverna. Vou continuar. Eu quero chegar até num trecho que não esteja estável na caverna. Ok, missão impossível. Quirei. Eu tenho visão linha de visão do túnel. Tem o quê? É, aqui o bicho na minha frente. Linha de visão do túnel. Linha de visão do túnel, tem. Você consegue ver aqui pra cá. Eu toco no corpo do cartone, puxo o pé da minha e... Ah, não tem como. O... o chefe de guerra está em cima dele, velho. O que você quer fazer? Eu só quero encostar e eu vou falar no cubrificador pra não ir comigo, já que ele não é mais um... Vou contar mais como... Tô aí, ele conta como... Esqueci agora. Como carga. É um cadáver. Eu morri, vocês estão me humilhando. Faz parte, né, velho? É, como você morreu. Preserve, respeite. Você quer tocar no corpo pra fazer o quê? Vou pronunciar para mim, transporte, e esse pergaminho só pra eu ver. Manda a descrição dele aí, porque, assim, o cara também está tocando no cartone, se você tocar nele e teleportar, o que acontece? só... NSR vivo não vai junto. NSR vivo não vai junto. Ah... É... É a magia salto... Salto temporal? Dimensional. Dimensional? Deixa eu dar uma lida aqui porque eu não conheço, peraí. Só pra eu ver. Teleporte novamente. Qual o círculo que é? Segundo. Salto Dimensional. É... Transporta você para outro lugar dentro do alcance, não precisa perceber nem ter linha de efeito ao seu destino, pode simplesmente imaginá-lo. Por exemplo, pode-se transportar três metros adiante para o ultrapassar uma porta fechada. Uma vez transportada, as criaturas não podem agir até a rodada seguinte. Essa magia não permite que você apareça dentro de um corpo sólido. Se o ponto de chegada não tem espaço livre, você ressurge na área vazia mais próxima. É melhor do que imaginário. você vai gastar mais PM para soltar ela? Porque ela é normal, o homem é você. Sim, mas o carregador não conta mais com o player. E eu... se eu ia ter que contar, você vai gastar na área vazia mais tempo. Tá. E para onde você vai querer teleportar? Para o túnel, cair fora. Para fora do túnel? Cair fora, isso. Não tem. Ok, então você pega você pega ali na mão esticada do corpo do Karturak e você... Bom, imagina que a sua lança tenha caído no chão, né, Karturak? Acredito que sim. E se ele está puxando sua mão, você não está segurando sua lança. Provavelmente não. Então, você teleporta o Karturak e só fica a lança dele lá atrás. F lança. F lança. Ok. Bom, só estão os dois amiguinhos aqui na porta ainda, né? Cara, quando eu teleporto o Karturak deixa eu tirar ele daqui. Quando eu teleporto o Karturak para a magia, o chefe de guerra ele olha assim ele... Ah, covardes! Invadem meu laboratório! Estragam minha operação e saem correndo! Não vou deixar isso barato! Ele pode ter teleportado, mas vocês não têm a mesma sorte! E agora... É ele, inclusive. Cara... Ahn... Ele primeiro que vai o bichinho aqui. Ele tenta socar as pedras para abrir espaço aqui no ponto de vocês. E vou dar um socão aqui. Ahn... Eu tinha achado o lugar da pedra em algum lugar. Armadilhas. Combate... Não... Onde que era a sessão de armadilha no livro? Alguém lembra? Ameaças... Aqui. Caçador, eu acho que tem. Não, era uma parte falando de armadilha mesmo. Achou? Estou caçando. Ameaças... Perigos aqui. Acho que era aqui, né? Estou procurando aqui também. Era uma parte que falava de... Propriedades para acertar portas. Porta de fé, porta de pedra. Não, não achei. Masmorra... Não. Só um segundo. Já uniu 100 páginas do Nier. Eu não sei onde está, né, velho? Pedra, contra o F. Achei. É, eu estava procurando por porta, mas tem muita porta. Porta de pedra. Então. Nossa, 1.616 portas. Ah, está a gente queijo objeto. Porta de pedra é grande, defesa 8, ID 8, DV 50, ok. Beleza, então, cara, ele dá um soco nessa pedra aqui da esquerda dele. Quebra um pouquinho não o suficiente. Esse outro daqui, ele também vai socar a outra pedra. Abra espaço, que eles não conseguem passar aí com essa pedra do caminho. Socão. Dá 17 de dano a outra pedra. E quando eles estão socando, o bicho começa a escalar, que é a bobinação. Eita, pô. Calma aí. Não, não viriam só com ela. Sai disso. E ele passa. Sai da frente, imprestáveis! E ele sai correndo por cima de vocês aqui. E ele pula pra você, Calisto. Em cima de todo mundo, tem que fazer uma acrobacia, um atletismo. Sim. Ih. Ih, é a bota. O Messi tem seus preferidos, Ah, eu vou fazer. Senão vamos falar. Ah, você matou, porque eu não fiz o teste. Pronto, aí. Cara, ele começa a escalar com uma dificuldade ali, o bichinho. Ele tem que dizer sai da frente, criatura imunda! E não consegue subir, porque eu fui obrigado a fazer um teste. Senão vamos reclamar por mim depois. E agora... É... Um alien. Ok. É... Cara, eu vejo o que está acontecendo quando você não sair. Onde eu estou, aliás? Ah, eu consegui sair. A lança está onde mesmo? Está tipo aqui, assim, né? Está exatamente aqui. Porra, cara. A gente vai se fugir mesmo, né? É... Tá bom, então vai. Gente, eu vou só sair. Não tem mágica, a gente compra outra, cara. Vida, a gente não dá para comprar outra. É, de fato. Não dá para comprar outra lançando essa aí, não. Oi, oi. Por que é foda? Mano, por que é foda que eu já meti a pensar de conseguir... Não, não é uma assim igual. De fato. Não, essa ali não vai ter, eu te garanto. Exatamente, não vai ter classe. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou... Nesse nível, ok? Isso foi quando você tentasse ir correndo? É. Perfeito, tropeçou no trilho e caiu no chão. Cala aí. Cadê? Começou. Tem mana ainda para isso? É eu, cara. Eu não uso mana. Ele não usa. De fato, ele não usa fura, é verdade. Ele não usa fura. Ele é o bárbaro leprechal, ele não usa fura, ele só usa fura. Bárbaro leprechal, é foda. Beleza. Vou sair correndo o máximo que dá para trás. Assim, eu queria, assim, se eu ver inimigo, Ah, sem desculpa, Calisto. Não, se eu ver inimigo, eu quero ficar com os companheiros, entendeu? Mas vou sair, assim, o máximo que dá para trás. Aqui, inimigos? Não, inimigos, no caso, que estão juntos com os meus amigos lá para trás. Ô, Zang, me tira uma dúvida. Ô... Boris tinha deixado uma granada na minha mão. Na bomba. Uma bomba. Ainda tá? É, se você pegou, sim. Ah, eu gasto, se eu jogar ela, tipo, a ação completa? Sim, a movimenta se acende, pode não se joga. Ah, tá. Então eu só saio correndo, já que eu não nasceu, vou sair correndo também. Ok. Eu tô em penicência disso. E eu tinha pensado num passo a frente no que eu acho que você pensou aí, Fint. Ih, quem vai se arrumar, gente, quem é o verdadeiro Kira? Não. O verdadeiro Kira é o... Os amigos fazendo isso pelo caminho. Peraí. Peraí. Ah, não vai partir o fundo aí, botou um rexergue. Ok. Então, Kalisto, você saiu correndo normal, saiu correndo com... com atletismo? Pô, o pessoal já tá muito na frente porque só vê, tipo, porque a galera já desapareceu. É, imagino que sim, né? Os caras nem quis voltar, só saírem correndo. Cara, eu vou dar os dois movimentos e quando eu saio, tipo, do buraco, porque eu acho que é andando dois movimentos, eu consigo sair do buraco, eu vejo se é do atletismo ou não. Bom, como eles estão ainda tentando quebrar ali o caminho pra alcançar vocês, eles vão ficar mais pra trás e é o suficiente pra vocês conseguirem sair aí da caverna que eu não vou ficar fazendo turno pra perseguir vocês que realmente seria muito trabalhoso. Sim. E... E vocês saem da caverna e lá fora vocês encontram e... Cadê, cadê, cadê? cadê... Ih, não tinha caído a maçã pra isso. Pera aí. Vou mudar o mapa aqui. Vocês encontram lá fora o Kirei com o corpo do Cartor aqui. Cadê? Aqui. Vou puxar vocês. E aí... E aí... É isso. Vocês se encontram aí fora aí. Depois de se correrem do laboratório escape. Ok. Tem mim ou como trata? Aqui eu vou estourar a entrada, né? Tá fazer o quê? Cara... Estourar a entrada. Eu vou tentar... Eu vou ajudar o... Coisa aí a... A levar o corpo do... Do lagarto. Assim, só garantir mesmo. Se tá sem vida, pô, botar ali, sabe? Aquela avaliada, dar um tapinha na cara. Tá bem sem vida. Fica tranquilo. Tá bom. Eu acho que o melhor que a gente podia fazer é queimar o corpo dele. A gente pode levar ele pro tempo do sol. Eu acho... Eu acho que a cultura dele. Que que o lagarto faz? Eu não sei. Também não sei. Ó, eu tenho que ir dando eco. Três segundos depois. É o Ifti, porque ele tá escutando na live. Ah, tá, tá, tá. Não vi. Bom, eu acho que ele deveria ter um... Sei lá. Ele é... Ele era o Gobri, correto? Será que ele não é de alguma família importante, não? Eu encosto. Eu sou o gatilho do gatilho com o lugar. Tem uma árvore próxima aí. Isso pode descostar ali, Manel. Eu encosto. Deixa eu ver aqui no meio de inventário. Duas bombas estímiladas. Não vamos querer dinheiro nenhum. Você vai jogar duas bombas ali no túnel? Vou colocar bem... Elas bem armadas na... Na entrada. E estourar pra... Tampar o caminho inteiro. Pra gente não sair. Beleza. Você joga duas bombas ali na entrada. Elas explodem depois que vocês se afastam o suficiente, né? Pra... Sofrer da explosão aí. Sai aquela fumaceira da explosão ali. Você escuta os barulhos de alguns pedaços da montanha, assim... Zabando, assim. Que já tava meio instável, né? Com isso, espero que esses ainda estão errados. Eu vou perguntar... E o... Ajudante. Cartônico. Alguém viu ele? Morreu juntos. Morreu juntos. Ah, é? Ele tinha um ajudante? Ah, né, cara? Todos vocês têm. Ah, é? Meu Deus, Manel. Tá, o Nalan perdeu dele, então. Perdeu, literalmente. Fechou lá dentro, na caverna. É, você esqueceu ele lá dentro e o ogro comeu ele. Ah, não. Pô, calma. Perdeu, já era. Ele não tem culpa, deve ter me esquecido. Ele anotou na ficha, ele vai existir. Como é que ele vai existir agora? Não, como é que ele vai existir agora? Como é, Ano? Enquanto isso, eu vou na bolsa que o cartão te deixou aí. Pega umas poções pra me curar. A gente vai deixar... Eu passei a lista das coisas pro... É, tem cinco poções. Pro Huawei. Eu não sei o que eu vou aguardar. Vocês podem colocar na ficha do barco ali, naquele campo de anotações que ele tinha aí. Mas vamos deixar os mostros-vivos aqui resolvendo outro dia? Carai, simplesmente assim. Eu acho que a gente podia ir pro barco pra pelo menos se organizar, reestruturar, respirar. Pensar. Olha, a gente destruiu aquele negócio que eles estavam tentando se comunicar com a gente, ou outra coisa que a gente não sabe. Vamos sobreviver o dia. Vamos sobreviver o dia, pra poder lutar depois. Vamos pro barco de vocês, por enquanto. Temos que mandar um sinal pra assiste, pra... Vamos pro lugar que a gente tiver um pouco de conta e fazer um sinal de fumaça. Sinal de fumaça, caralho. Eu tinha um sinal de fumaça que eu tinha pensado. Assim, eu não tava com vocês, mas lembrem como foi que vocês chegaram aqui. Pra caroinha, né? Só que ela deve estar bem distante, cara. Ela disse que ia ficar girando aí, e ia ficar remando pra comprovar. Cara, aqui é um local plano. Será possível que a gente não consiga ver um barco à distância? Não tem uma montanha na nossa frente, tecnicamente. Não consegue ver um barco à distância, assim. Mude distante. Então, dá um... Dá um... Uma explosão, alguma coisa. Dá um tiro pra cima. Solta um raio e... A explosão não foi suficiente, né? Escolta lá dentro, calma. Manda o WhatsApp. Ah, você... Tem nenhuma magia? Você é um ser mágico? Você não consegue se comunicar? Nessa distância? Infelizmente, não. Eu tenho que... Fazer um... Vincular com a explosão, vestireiro. Com licença. A gente pode... Pra... Mandar o sinal. Depois vamos, então. Eu pego... O corpo do cartão e vou levando. Ah, eu vou ajudar a carregar o corpo. Ok. E como é que vocês vão fazer o sinal? Pego... O caminho. Dá pra cortar facilmente. Árvores com uma espada mágica. Imagina. Sim. Corto uns trompos. Rolo até mais ou menos na margem. E monto uma grande fogueira pra um sinal de fumoça. Beleza. Você passa aí uns 15 minutos montando toda essa bagaça aí. A fogueira enorme. Pra tentar chamar a atenção de uma grande pira. E até pegar o fogo, assim, o suficiente pra ficar alto, né? Pra ser visualizado pela distância. Tá, assim, em torno da tarde agora. Não tá uma coisa assim tão... Nossa, ali tem um ponto de luz que tá tão fácil de identificar, mas... Dá pra enxergar assim ao longe. Aparentemente, esse barco que estava aí ao redor, ele parece ter observado aí o que vocês fizeram. E parece estar virando pra direção de vocês aí. Agora. Ok. Vindo por esse lado aqui, que é onde eu vou começar de parar. Bom, depois disso, passa aí em torno de uma meia horinha aí, pra tempo o barco se aproximar o suficiente pra vocês, né? E quando se aproximam, vocês veem, de fato, aí parece ser o barco de vocês mesmo. Ela tá um pouco longe, porque vocês vieram de barquinho remando, né? Pra chegar aí. Mas ela tá esperando vocês ali, aparentemente. A gente vai até lá, hein? Provavelmente é muito pesado que a gente vai lá. A gente vai umas duas viagens. A gente não levou na vinda, já? Todo mundo, né? Foi. Caraca, olha que barco. Cara, é pra poupar coisas monótonas que seriam de remoto 7. Tá, tá aqui a... É, é a mesa de pessoa. Beleza, vocês sobem no barco lá e a gente vê vocês arrastando aí o cartouro aqui com o Vez lá dentro. Ela vem, assim, receber vocês na porta, né? Vem a integrante nova, mas a primeira coisa que ela fala, ela... Olha, eu não esperava que vocês fossem voltar rápido, na verdade. Achei que vocês iam demorar mais, porque vocês falaram o que ia fazer na ilha. A gente conseguiu resolver o primeiro problema, só que... Como você pode ver, tivemos uma baixa. E o que ganhamos com resolver esse primeiro problema? Algumas recompensas, algum tesouro? Ou só um cadáver mesmo? Honra e glória própria. Honra e glória própria. Veja só o que a honra e glória traz ao seu companheiro. E também pedimos um desastre no futuro com esses fatos. E qual que é a garantia disso? A gente matou de fato o que tava lá? O que que era? Um laboratório de glória, destruímos tudo. Destruíram o laboratório? Explodimos a caverna inteira. Certo. E são criaturas subterrâneas? Sim. E você enterrou elas num buraco? Sim. E elas não podem cavar outro? Uma quantidade de pedras, o tamanho das criaturas. E o material explosivo de lá... Você tá subterrâneamente com muitas horas. Sim, pelo menos atrasar, a gente atrasou. E aí, com isso, a gente consegue, talvez, levar as informações pra mais pessoas. E quem sabe voltar aqui depois com um exército, ou pelo menos um grupo maior de pessoas. E se a gente não ir atrás da NECA? Um túnel não me parece um lugar adequado pra você entrar com um exército, mas... Não, não é um exército que eu falei, mas assim, um grupo maior, pelo menos, entendeu? E vocês vão me apresentar a pessoa nova que você tá trazendo pro barco, ou eu vou ter que perguntar pra ela diretamente? Porque toda vez que vocês voltam pro barco, tem uma pessoa nova com vocês. Ah, essa é a Calixto. Calixto. Isso. E sempre tem um a menos, quando a gente volta pra esse barco. Praticamente. Eu estendo a mão e digo, prazer, me chamo Calixto. Ela dá uma relutada, assim, um pouco, mas ela te estende a mão em troca. Ela, bom, pelo menos dessa vez não é uma criança. Prazer, Souzit. Qual criança vocês estão falando? Não contaram pra ela? A gente tinha uma outra pessoa que não se confiava, era uma criança. Uma sacerdotisa do Deus do Sol que vocês estão fazendo aqui também. Vou levar o... 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 Então... Vou levar o... Vou levar o... Sacerdotisa do Sol tava com vocês? Tava. Sim. Uma sacerdotisa do Deus do Sol, não sei qual. Ou vocês se classificam lá. Ela nos deixou, depois que a gente parou lá na... Na Ilha Anelar, ela disse que ia resolver algumas coisas. Estranho. Ok. A proposta, eu sugeri aos seus companheiros, justamente aí no Templo do Sol, pra resolver o pequeno problema do seu colega. A gente não ia vir nessa ilha pra pegar uma relíquia, vocês tinham falado pra mim? Ia, mas infelizmente... A luta não foi de forma muito coordenada e algumas escolhas foram erradas. É, de fato. Eles têm um certo problema quando brigam em conjuntos. Tem que admitir. Qual foi o problema? O que aconteceu? Me conta tudo. Fazer andamos uma explosão. Colocamos criaturas que não deveriam ter sido soltas. Fizemos escolhas de fugir pra lá, um lado que não era pra fugir. E... E eu só segui a ordem na explosão lá. Não reagimos a tempo em relação a algum ataque. Certo, e o que derrubou o nosso querido lagartão aqui? Elas aproximam do cadáver. Imagine ogros. Imagine uma criatura do tamanho de um elefante que seja uma amálgama de ratos, ogros e outros tipos de criaturas. É difícil imaginar uma coisa assim, eu tenho que ver mesmo. Coloca um toque cibernético nisso. Eu falei cibernético? É, cibernético não. É robótico nisso. Ele é uma mistura muito estranha de muitas coisas. O Zang aproveita que eu tenho um de mana, exatamente um, e uso compreendendo idiomas da gente e mostro as imagens horríveis pra ela. Cara, você mostra as imagens pra ela, assim, com a magia. Ela é realmente, a descrição de vocês não passa nem 10% perto do que eu tô vendo aqui. Não teria como. Tá, e esse bicho tá morto? Ou não? Pelo visto não, né? É, ou então. Então, metade dele. Só que assim, tinha vários outros que daí a gente acabou, aqui outros a gente já conseguiu matar, entendeu? E quem, como que, esse cara que você viu derrubando o Cartoon, é quem comandava tudo? Não, na verdade tinha um outro menor ali que comandava e ficava, inclusive, falando pra gente ficar lá pra ele fazer testes. Sim, foi o que comandava. Então, na imagem do vídeo eu tirei aqui, ele me mostrou alguém que derrubou o Cartoon, que não era ele? Sim, era ele. Ah, tá, tá. Sim, é ele. E se tá vivo? Vivo, enfim. É, sim. Não, por enquanto. Sim, a gente... Não, por enquanto. Você vai voltar pra lá por acaso ou ela olha pra você, Alwin? É o que eu disse, acho que a gente pretende voltar com o maior, talvez, mais pessoas. Tem certeza que tá vivo ou morto, porque a gente sabe que a Averde morou a noite inteira e eu explodio a saída. Eles são pessoas que vivem de parte da terra, só que se cair muita coisa assim, eles vão perder ar. Pelo tamanho desse bicho aqui, eles conseguem, por enquanto, proteger o líder, né? Não sei. Mas se um líder não tem seguidores, do que adianta ser um líder? E o que que é essa máquina que eu tô vendo nessas imagens aqui? O que que isso aqui faz? Ela meio que menciona aquela rola da morte, lá. Eu chuto o que? Falou uma espécie de canhão pelos negócios. Perfeito pra abrir uma entrada, não acha? A gente explodiu todas as ruas. Os equipamentos se envoltam, então, nos pousou em cadeia gigante daqueles. E aquilo tá pronto, finalmente. Aquilo ali não parece explodir nas imagens que você mostrou. A gente poderia mobilizar um pouco o barco pra afastar ele um pouco da ilha, pra não ter perigo deles. Tem cara até aqui? Ah, sim, claro. Eu que vou pilotar? Ah, sim. Alguém, além de você, sabe pilotar o barco? Ah, já. Muitos já tentaram. O Kirei já tentou. O Boris já tentou. A última vez que pilotaram, o Kirei sobreviveu a um Kraken. Então, acho que é um feito, né? Alguém pode passar os produtos metinais lá no cartório pra não apodrecer? É, vocês fazem essa parte. Eu não tô afim de tocar nele. Ela vai lá pilotar o barco. Ok, então eu faço isso. Cara, eu gasto meu último um de mana e taco consagrado no Cartoon Express. Vai durar pelo menos aí, sei lá, um período. Então, consagrar sem fatura nenhuma, ele faz alguma coisa? Na verdade, foi mais firula o que eu queria que fazia. Beleza, não, é só pra saber. É aquela. É como se estivesse tentando, pelo que eu entendi, preservar o corpo dele até vocês fazerem alguma coisa. Isso. Pra não apodrecer ali, né? Aqui, tipo, se aqui tivesse algumas... Tipo, como a gente fala? Posso fazer uma firula um pouquinho maior, se você quiser fazer esse valer, que eu tenho água venta aqui. Eu tenho água venta aqui. Eu pego um pouco de água venta, tipo, eu passo pelo corpo dele. Eu faço uma breve oração. Vou consagrar e aí peço. Deus do Sol. Soca todas as criaturas. Peço que proteja o corpo de este ser que, temporariamente, ainda pode vir a receber sua segunda chance. E antes disso, Deus tem a melhor trajetória pra resolver esse problema. Consagra o corpo. Beleza, você faz sua oração lá, você vê que meio que cria uma... Como se fosse aquele brilho que a Deca emanava quando ela fazia alguma magia divina. Esse brilho, ele fica meio que no corpo do Cartolica, assim, desacordado. Você acha que ele deve ajudar, assim, a segurar ele entre esse reino e o outro, pós-mora. E eu passo os produtos porque eu acredito em magia, cara, não o divino, pós-mora. É o ateu e o divino, pós-mora, pós-mora. Pô, no avião, cara, até o ateu reza, né? É, no caso ele não rezou, ele só passou os produtos, mano. Pós-mora, e pra onde que a gente vai? Ilha Três Pontas, é isso? Isso. Isso. Ao tempo do sol. Ok, então. Cadê meu itinerário de viagem que eu mandei aqui? A gente tá na Esperança. Três pontas. Longe, hein, galera? É longe, viagem. Eu quero reescrever o nome da Ilha da Esperança pra Ilha da Isolação. Vai lá, vai fazer uma vacinada. Eu vou rebatizar no nosso... Fala, bate lá na Associação dos Cartógrafos, depois de chegar lá. Ô, Luzang, como eu sou da Ilha do Tempo do Sol, eu posso, tipo, eu poderia saber coisas que facilitariam o trajeto? Eles ligassem em segurança e saber qual... Pode, evitar a rota de pirata, essas coisas. Pode. Qual local atracar pra poder chegar mais perto do tempo? Sim, sim, pode sim. Cara, só pra falar aqui, a gente, ela meio que mostra, assim, o itinerário que ela falou que... Ela que conseguiu pra vocês, né, que a gente já mostrou lá o tempo atrás... Ela é imediato. Ela... Ela... É, deixa eu mostrar isso pra vocês na ideia, né, lá. E ela fala assim, gente, essa viagem, se a gente for direto, a gente vai demorar em torno de 17 dias pra chegar. Vocês querem fazer parada em algum lugar? Vocês querem que eu vá direto? A gente tem suprimento pra isso? Pensem bem, porque se a gente não parar, pode dar um problema. A gente tem suprimento pra gente. É isso que eu quero saber. Vamos olhar o estoque do barco. A gente gasta uma ração por dia, uma ração pra cada jogador. Seguindo que tem os... Os ajudantes não precisa contar não, tá? Só esses dois aqui e azeite. 3 mais 5. 3 mais 5 que o cartouro que tá morto. Então 8 ao todo. 8 vezes 4 dias. 17. Bom, eu tenho 4 rações de viagem comigo. Tem 74 no barco. Lembrando que vocês podem pescar no caminho também, pra tentar coletar alguma coisa. Sim, eu vou pescar no jeito mais literal possível. Bom, eu vou pegar toda a ilésbica na água. Mata todos os prisioneiros. Achei que você ia jogar bomba, igual os caras que pescam dinamite. Aí é mais insano. Eu vou pegar no... Aproveitar que a gente tá no barco. Pode ir numa viagem. É direto, então? Pode ser. Por mim, eu só preciso realmente descansar. Não, vambora. Não, dá um tapão no tipo assim. Não tem vez que comece de girar que nem louco. Velas! Arrume as velas! Vamos embora! A viagem é longa e, por favor, não vamos parar na Ilha do Meio. O que que tem na Ilha do Meio mesmo? Meu Deus do céu, eu vou matar o Nara, eu juro. Acabando. Caraca, eu jogue ele na água, eu jogue ele na água. Eu vou matar ele, eu juro que vou matar ele. Agora. Você vai lembrar, eu vou tacar a voce de ração pra o bicho que tá no meio lá. Ah, tá. Ah, aquela. Agora ele lembrou, vai mesmo só abraçar. Eu sou. Mato o player. Realmente. Resolve. Deixa eu fazer umas rolagens muito loucas aqui. Pra vida, vai ser como, ou, Zanha? O descanso de vocês aqui no barco é um descanso, como vocês não têm instalações ainda de velas luxuosas, é um descanso comum. Você tem que investir nessa parte aí, se vocês quiserem fazer o descanso do barco ficar melhor, aí vai ter que pagar umas instalações melhores aí, pra vocês montarem. Comum é nível vezes... É, dá uma fixada aí, mano. Dá uma caçada aí. Isso, a gente meio que ficou o dia inteiro. Ó, vamos lá. Deixa eu só explicar o que eu quero fazer. Eu, pra me recuperar full life, e pra ser um pouco mais rápido, eu queria usar mana também. Porque eu vou... Eu tenho isso daqui, ó. Cadê? Esse vigor primal. E aí, então, eu queria, assim, usar o tanto... Você pode torrar isso daí antes de dormir, pra... Isso. Ah, então beleza. Beleza, valeu. É, tipo assim, eu queria usar o tanto que eu vou curar de mana, usar de vigor primal, entendeu? Porque daí, como eu vou dormir e já vou recuperar a mana, eu já recupero essa mana que eu gastei antes de dormir. Beleza, então, eu vou fazer isso. A gente tem no barco, Matheus? 64 de viagem no Adam. Deixa eu ver se a gente não tem mais algum... Senão a gente tem que parar em algum lugar. E lembrando que vocês estão aqui, tá? Se vocês querem fazer alguma parada, vai pensando aí. Eu vou ir tentando pescar com o internet. É, eu fiz aqui agora um... Tô fazendo os descensos do dia, ver o que vai acontecer com vocês, né? Se você vai tentar pescar, pode fazer um teste aí pra mim. Se alguém vai tentar pescar junto, ou ajudar só a pescar aí pegando ajuda na rede... A gente de quê? Não, não precisa... Só quero um teste e o resto da bolsa. Tá. Então quem quer fazer o teste pra começar? Cara, eu tenho uma sobrevivência até que alta. Ah, sobrevivência? Também tem, eu posso pescar também. Eu só dá ajuda, então. Vocês podem falar de uma forma menos metagame e falar... Oh, eu sou boa em pescaria. Oh, não, eu pesquei pra caralho. Tá, o Nallen fez. Quem que vai ajudar? Eu vou ajudar. O Owen, o Boris e o Kirei? Não, não precisa fazer o teste aí. Não, não precisa fazer o teste, não. Ah, pode ajudar o Nallen. Não precisa fazer o teste. Faz ajuda, então. Faz ajuda, faz ajuda, faz ajuda, faz ajuda, faz ajuda, faz ajuda. Só pra completar. Meu Deus. Vai lá, Leandro, passa a... Bom, beleza. Primeiro dia de viagem, vocês conseguem pegar... Existe também. Boa noite. Vocês conseguem pegar aqui em torno de... Esse dia foi meio fraco mesmo, tá? Não teve muito peixe no Nallen. Não é tão rapaz. É, vocês não tinham muita sorte. Dá um total de peixes pra quatro dias de rações aí, tá? Rações pra quatro dias, na verdade? Fui ao contrário. Quatro dias. Segundo dia de viagem... Só um dia assim que não chegou a acontecer grandes coisas. Só um vento fraco mesmo, que pode atrasar um pouquinho aí a viagem de vocês. Nada grandes coisas. Terceiro dia de viagem... Tô falando escondido aqui, né? Ah, eu... Toda vez que você fala de dia, eu somo mais... Minha cura. Cara, no... O dia todo... No terceiro dia de viagem, vocês veem... Umas criaturinhas se aproximando voadoras. Não parece muito bem ser uma... Arpia, pelicã, as coisas assim. Parece ser um pouco maior, mano. Eu atiro o canhão, esqueci, mano. Eu já conto a balestra. Eu já conto a balestra. Nossa. Eu já conto a balestra mil anos nela. Nela. Seu terceiro dia... Seu terceiro dia significa que eu dormi... Três dias? Sim, vocês dormem três dias com um. Três dias com uns? Cara, tipo, você faz as contas, sabe? Então, quanto que eu recupero? Quanto que eu faço, ó. Nove vezes o seu modificador de combo, vezes... É, é de mana. Eu vou recuperar... Eu... Nove vezes o seu modificador de combo. Eu tenho inteligência. Então é nove. Então eu recupero nove de mana. É, mas no começo eu tô sem mana. Então eu vou ter que recuperar... Por mana. E aí a vida é nove vezes o Constituição 27. Valeu. Espera aí que... Isso no primeiro dia. Bola, três, 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 isso aí. Ah, tá, é verdade. É, tá. Você vai sempre recuperar a mesma mana que você... Se você gastar toda no descanso... Vai sempre com o mesmo ciclo. Na mesma mana, mesmo... É, na verdade. É que no começo eu vou... Eu queria... Como eu tô... Quero recuperar... Deixa eu ver aqui. Vai, 17 dias já não vai curar tudo, não? 76. Não, com certeza. Não, com certeza. É por causa que se tiver algum encontro no meio... Eu não quero, eu tô tipo... Ah, tô full life já. Então, três... Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia... Mais nove, ficou 27... Eu tô fulvida... Esse modelo aqui... É, eu conheci com esses dois dias... Ah, não. Ah, tá de boa. Eu já fico full life já no terceiro dia. Não preciso nem gastar nada. Eu fico full life fumando no terceiro dia. É, eu fico full mana no segundo dia... E full life no terceiro. Tá suave. Hoje que morre, isso começou a ficar... Ficou quase inteiro de voo. Que porra é essa? Vocês veem um grupinho de... Uns três desse daqui voando assim... Vindo em direção ao barco. Aparentemente eles estão com tensões... Agressivas. É tipo aquelas furas do caos do Warhammer. É que eu perdi o modelo delas aqui. Leandro, eu tô tirando flechas do barco... E repondo aqui na minha aljava, beleza? Tá bom. Eu já vou mirar a bala só pra cima de uma. Tá, só faça uma iniciativa pra mim aí rapidinho... Porque eu não tenho mais valores. Vou fazer uma nova aí. Correr sobre a água e matar as cripturas. Só porque não é. Dezoito. Ah, vou ter. Nem tenho isso pra falar. Bora aí. Só o segundo que minha ficha tinha bugado, eu tava reabrindo. Tá. Travou com o scroll... Sabe aquele negócio quando você aperta o scroll pra rolar a página? Trava o scroll aí ele vai rolando mais rápido. Uhum. O meu ele travou reconhecendo aquilo. Boa. Aí não dava pra clicar. Nada em 27. Agora meus dados voltaram a sair acima de 10. Finalmente. Deixa eu fazer aqui o meu. E o Infragem segue roubando todos os críticos na PT. Esta S. Opa. 26. Isso. Eu sou crítico na iniciativa. Tá subindo demais. E botar uma musiquinha mais animada. Pode ter porrada. Eita porra. Me toca. Ok. E agora começando então com o Boris. Vai lá. O Boris já tá aí na balista. Já vou dar um cheiro no... 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 Tá na frente. Tá. Pontaria... Pontaria e o dano que tá no barco. Só um segundo que eu... Fe... Fe... Fechando o barco. Tá. Malês. Ok. 47. E tem mais... Um desceis nesse dano. Tá. Então, aos 53. Rolou duas vezes. Beleza. Cara, se tu joga o tirambaço ali da balista. Do... Bicho da frente ali. O tiro basicamente vara a criatura ali no meio. E cai ali o projeto junto com a criatura no mar. Afundando morta. Cuidado afundando. E agora... Kirei. Que tirou crítico também pelas ações. O cara está na velocidade. E o ponto do lugar. E o arma disponível. Pare de mexer na balista, rapaz. Tem que ser pior. Toma. Então, arma disponível. Tem essa daqui. Mas está no lado meio ruim do barco, né? Amém. Você pode tentar vir aqui e dar outro tiro com a balista. Você vai lá? Um. 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 Dá um tiro o favorito. O que Deus quiser. Vou vir à pontaria aqui. Vai lá. Pontaria e o dano do... Do barco. Eu vou ajudar alguém numa ação. É... Dá um bônus no acerto dele. Então, posso fazer? Pode. Sai do lado. É o maço. Aí, ou então... Fala o dano do barco aí, alguém vai ficar com o barco perto, por favor. É a balista, tá? Ok, mais uma vez o projétil da balista passa ali varando, a gárgula sai voando pra trás O projétil até sumir no horizonte com mais uma gárgula morta. Gárgula é uma fúria, é o tema do lugar da gárgula. Eu perdi a minha fúria, achei que tinha salvado. É... agora... da 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 da... Assalta ação, querendo. É o bárbaro do nichos, perdeu a fúria. Não esqueçam de tirar o projétil da balista pro barco. Viu? Viu? Tira aí! Ok... Cara, é esse projétil da balista, você acerta a cabeça da fúria ali, velho, que ela explode em pedaços e o projétil não consegue nem seguir caminhando pra explodir. Cai dentro da água junto com a fúria morta. Muito bom, o dano de defesa do barco. De volta com a maria. Voltamos nas continhas normais, pescando. Bom, vou pescar hoje também aí, pode fazer o teste. Eu faço de novo. É uma pergunta, pessoal. Eu falo, ó... Ontem eu não tava com muita sorte. Vocês querem... Alguém quer fazer no meu lugar aí? A pescaria principal aqui? É que eu imagino que, assim, a ajuda seria uma pessoa organiza e ordena e o resto é ajudando, certo? Aí eu arremesso? Deixa a arremessa. Ah, tá. Só que devem ver isso, né? Isso. Uma dúvida. No barco tem uma... Que a gente tem. A gente tá usando justamente ela. Ela dá algum mono? É, essa aí que vocês tão usando. Senão a gente não consegue fazer nada. É que tá usando. Senão a gente tem que pescar na mão, né? Pior ainda. Não com magia. A gente tá em vinte e... Não com bomba. Tem quatro ajudando, então vai pra trinta. Cada um dá mais dois, beleza. Bom, nesse dia vocês conseguem pegar um total de... Deixa eu ver aqui... Por enquanto foi uma ação pra quatro dias de viagem. Pô, o corpo do cartório que tá de boa lá ainda? Aparentemente tá de boa. Vocês pescam o peso suficiente aí pra embarcação aí por uns quatorze dias, velho. Então... Dezoito dias. Fechou. Fechou. Já fechou. Só a inteligência combina no marco. Um mês só feito. Me descontando aí. Agora eu estou indo para o quarto dia. Ok. Então... Quatorze comidas com peixes no marco. Tá. No quarto dia vocês avistam no horizonte aí. Parece que uma embarcação menor do que a de vocês, né? Parece que ela tá sendo abordada por piratas, velho. Eu... Eu quero reconhecer a... De longe. Ver as bandeiras dos barcos. Piratas. Uma identifica. Piratas não disfarça a bandeira, velho. Não. Então, tem a bandeira dos dois barcos. Eu quero ver a do que tá sendo atacado. Ah, do que tá sendo atacado parece algum símbolo qualquer de alguma guilda mercantil. Tipo, símbolo, sei lá, uma taça de ouro, uma moeda dentro, sei lá. E certamente não é uma tipo de armadilha. Será que no meio do mar os caras vão fazer isso? Marca o mímico. Alguém fingindo precisar de ajuda, tá ligado? Não, não pode. Se correr uma escuta assim, de longe, os gritos de espadas batendo, sabe? Aham. Aham. Por que não ajudar? Vamos ajudar? Vamos. Vamos ajudar. Sério mesmo? A gente acha que ela já vai ter perdido tudo. É, por que não, gente? A gente, pelo menos, saquei os piratas. Mas, faz dinheiro pra nós. E nós somos piratas então, é isso que você quer dizer? A gente vai ser os piratas dos piratas. E é assim, eu acho também que se a gente não ajudar, a Carissa vai ter que pular na água e ir lá ajudar sozinha. Então, acho que também a gente fica com o barco lá, que acho que é melhor pra ela. Melhor ajudar, melhor ajudar. É isso. Peraí, eu não quero ficar se aproximando, eu já lingo a minha aura aqui, já. E eu quero já ir aproximando, já mirando a balesta. Meu Deus. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Com uma treinfeição aqui, meia doido de pirata. Vai estar no barco que tá a bandeira, os piratas? Esquece essas bagatas aqui que não tem, tá? Só tem o meu preset. Acho que eu tenho esse mapa sim. Não. Não tem um mapa que é três barcos? Não lembro se eu fiz, peraí. Tem o pirata, tem o nosso vindo de um lado, o que tá sendo atacado. Ah, eu não tenho três barcos. Só esses daí. Montam depois. Mas imagina que vocês vão querer abordar os bandidos que estão atacando. A gente vai aproximando dos bandidos. Se a gente quiser ir passar um piloto, sem problema. A gente tinha dois cartões. Dois cartões aqui é bom. Arrumei os tamanhos de vocês aí, devidamente. A gente não tá porra, rapaz. Eu fui parar lá. Eu acho que o meu... Que é travado antes do seu personagem. Merda, agora não tem mais o Cartor aqui pra eu comprar o tamanho. O Cartor aqui ressuscitando ele. Eu vou ter a vida. Cadê minha lança? Eita, eu consegui salvar lá. Ele se mata. Correste sepulhu. Ok. É... Vamo lá. Zit. Manobras. Zit. Manobras. Amigos, vou acompanhar ali pelo chat do Zang, tá? Iiiiih... Tô. É, ué, eu tô morto. Vou ficar aqui, tá? Kid Kid, porra. Kid Kid, porra. Kid Kid. That's after show respect. Ei, Zang, eu tô vendo você dando risada aí. Só pra lembrar que eu matei o Nicholas, tá? Só pra lembrar isso daí. Do nada, cara. Gratuito, velho. Então, beleza. A Zit, ela faz ali a manobra com o barco necessário pra abordar. Aí ela fala, qual vai ser a abordagem? Tábua, acorda. Qual vai ser? Tábua. Tábua. Então, preparem, peguem as madeiras. Tábua. Rápido. Peguei a madeira. Estamos pegando em posição agora. Eu já quero dar um disparo no artinheiro deles. Vai ter teste de iniciativa ou não? Já tábua. Ah, eu tenho a salva aqui. Eu salvei, peraí. Eu só não vou manter a minha como crítico, mas em uma das valores. Oh, nooo. Pode... É que eu copiei a música do YouTube que eu tava. Rolando de novo aí. Então, iniciativa, senhores. Não, calma, não precisa. Eu tive uma ideia melhor. Eu tive uma ideia melhor. Eu tive uma ideia melhor. Hum, peraí. Aqui. E depois eu venho pra cá. Aí daqui eu copiei esse negócio aqui. Aí você carregar ali. E volta aqui. E pronto. Aí vai pra cá. Pula pra lá. Desce aqui. Estraifa aqui. Joga isso mesmo. Beleza. Então o primeiro... Pelo menos... Ih, veio. Que padrões. Ah, é porque eu coloquei na parte do jam. Então o primeiro é o Boris. Vai lá Boris. Vai lá Boris. Pode fazer o seu tiro. Seu tiro antes de abordar. Enquanto o Mark tá vindo. Eu já vou mirando nesse. Dá um tiro no... Tá, faz o dano aí do... Do barco. Eu tenho pena dos links. Eu já tô me perdendo com duas fichas. Difícil mesmo. Já tô descontando a munição. Ok. Você dá um tirambaço ali no bandido. A ponto de empalar ele aqui. Não. No máximo. Preso. E... E ainda vem a flechinha do meu ajudante. Nem precisar. Mas a flecha ali. Quase acerta aí. Agora é o Kirei. Lembrando que também não vou considerar o crítico duas vezes, né. Já foi. Velocidade... Acho que depois vai... Não tem vídeo. É perigoso, rapaz. Tem menos de porra. Vou movimentar, papai. O máximo que eu posso. Mas você quer ir pra onde? Não sei o que é que tá lá. Tem alguém na minha frente, né? Ahn... Não. Só tem uma arma. Ah, vai. Dá pra usar essa aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí, então. Pontaria... E dano do barco. Alguém rola o dano depois de você fazer a pontaria aí. O arpão. Escorpião. Escorpião. Manda aí. Escorpião, Matheus. Tá aberto aí. Dá um segundo. Perdendo nas minhas próprias armas. Escorpião. Me achar município. Beleza. Certo no tiro de escorpião do cara, ele... Caiu na frente o bordo. Não, mano. Só o craque, hein? Agora é o Nala aí. Cara, eu vejo o pessoal ali... Ih... Cara, eu vou guardar meu turno. Porque assim... Não tá feio de ir pra lá, não. Tipo, sem correr nenhum risco. Agora são eles. Esse daqui vem até aqui. E ele solta... Cadê as fichas? Hum... Vamos lá nas categorias. Humanoides. Bandidagem. Zang, eu posso colocar uma música da Assassin's Creed de invasão ordinária? Se não tiver copyright, pode. Bom, é do Black Flag. É do Witcher, eu sei que não dá copyright, que eu joguei. Então, o Black Flag, pelo menos na época em que eu saia, eu não tinha. Acho que isso é muito na dúvida, aí eu não riscaria. Que merda, hein, Bandido? Cara, o Bandido ele joga ali, tentando acertar... Aqui o... O Boris tá mais na frente, mas... Passa longe ali o tiro de todo escorpião dele. O outro vai tentar acertar aqui aonde tá a Zit. Faz uma pontaria aqui. Nossa, você só morreu, pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Ficou dois. Tá ficando errado aqui, calma aí. Não é possível. Ah, não, porque eu fiz o bar. Calma. Tá errado, tava errado. O cara tá ali. O cara tá ali. Desculpa. Ae. Dois dívidos. Uff. Ui. Ai, Zit. O quem foi? A Zit tá com outros metros de inimigo por tentar juntar. Longe. Muitas. 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 Ah, você tá bem que ele foi baixo. Cara, a Zit tá ali segurando o timão com força pra tentar não soltar o barco da engajada que vocês deram aí com as tábuas, né? E do nada vem um tiro de escorpião ali, acerta o braço dela, velho, quase arrancando o braço forte. Ela segura só com o braço e o timão enquanto ela tá segurando a dor pra caralho, assim. Tentando fingir que não tá doendo. Mas a Zit acertou um puta tiro nela ali, velho. A dor de vidro dela. O escorpião rasga, né? Pra menos. E... E... É o quê? Caralho, gente! Vesposa! 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 Joga daga ali no Q Qui Rei, que tá no negócio né? E outro joga daga também no Q Qui Rei, que é o único que tá no alcance. Vesposa, fica só... Vesposa! Cara você sente uma daguinha assim, de arremesso, acertando no seu ombro. Vespós! Cara, depois de um tiro de canhão acho que a daga me dá de medo. S disaster! E aí você escuta depois o banheiro que tá ali, ou o chefe que tá no timão, né? Ele vai dar um grito assim pra vocês. Saiam! Param de atrapalhar o nosso saque! Aqui nós trabalhamos de forma honesta Pra vocês estarem trabalhando dessa forma Vocês não tem nada a ver com isso Nem conhecem eles É, tem razão Eu falarei alguma coisa Tipo, daqueles desenhos infantis Que o grupo de heróis Tem uma frase pronta, tá ligado Tipo, ah, para salvar os inocentes e para É assim que joga RPG, Nikos Oi Eu grito assim Vocês desistirem agora Eu posso dar uma segunda chance pra vocês E vocês fugirem A gente pode fugir com o que a gente pegou? Claro que não Então nada feito, ué Homens, olha o ataque Ah, ué, você Uma dúvida que eu fiquei Isso aqui é em metros? Cada cubo é 1,5 1,5 Ah, tá Então a gente não considera a numeração que aparece ali, certo? Não, isso aí impessa Tá bom Beleza Ah Tá Será que eu consigo usar aqui? É só ele dar licença É, pede uma licencinha aí Licencinha aí Por favor Deixa eu dar uma Então nesse mapa Cada quadrado tem quase 4 centímetros Se quiser converter nesse tanto Aí eu vou dar um tiro no chefão lá Ok, pontaria E dano do barco Beleza, a minha pontaria, né? E o dano do barco Sim Ah, tá, já abriu Ah, tá, já abriu É, já tô Uma caixa de escorpião Travessada nele assim Mas ele ainda tá tentando Resistir E fala assim É só deixar a gente levar o que a gente pegou A gente não precisa de muito É só deixar a gente ir Para com isso Pra que essa agressividade toda, cara? E agora é a Calisto Cara, a Calisto Olha pro Nalin e diz Nalin Faz uma barreira na frente da Zit Pra proteger ela Que eu vou passar pro outro lado Ah, bom Ô Zang, eu consigo passar Tipo, se eu passar Tipo, dando um atletismo aqui Obrigatório Tipo, equilíbrio Eu consigo passar tranquilo Nessa tábua de madeira Depende do seu teste Eu vou narrar a forma do equilíbrio Não, ele pode fazer atletismo É normal Tá Meu Deus Tá, você quer ir pra onde Pra onde tá o cara aí O chefe Aqui no meio Eu consigo chegar até onde Que eu não sei Eu não consigo medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 você chega no barco Aí você pode escolher o resto Dos 11 Pra esquerda ou pra direita Pra direita Em sentido capitão 10, 11, 12, 13 Aí você para aqui Onde tem um cara na escada Com a arma Pode ser? Ok Esse cara sobreviveu Um tiro de balesta Não, ele acertou Não, eu dei um tiro de balesta No operador da arma Foi o que você matou aqui Ah, tá Não A cor da base É a mesma da maneira Quando chegou aí Eu digo É que esse aqui Veio depois Pra essa bad Peraí, fala Pra cá Irei dizer novamente Desista e pouparei a vida De vocês e de seus companheiros Vocês já mataram dois de nós Como que isso é poupar a vida, cara? Ó, do resto que sobrou, pô Você tem uma segunda chance Estou lidando A gente não pegou muito É um navio comerciante pequeno, cara Deixa a gente ir De boa Eu vou embora, sério Eles são mercadores honestos Eu estou tendo poupado de vocês Pô, meu trabalho é honesto também Eles estão vivos Ó lá Então, infelizmente Não poderei conceder A segunda chance O que a gente pode levar? Deixa pelo menos um pouquinho, cara Eu tenho que viver disso Eu não posso comer depois, velho Então, eu mando um diplomacia Pra tentar convencer Você que sabe Você quer convencer de forma educada? Ou você quer assustar o cara? Quero convencer de forma educada Então é de bom assim Enucada Acabou de dar um tiro no seu amigo Tá, você ia falar o que pra ele? Ou é isso aí que você falou agora? Se vocês aceitarem, se renderem Entregarem os bens Eu dou a minha palavra como paladina Vocês podem ir embora Dando a vocês uma segunda chance De sobreviver e arranjar um emprego Digo Fazer uma vontade contrária aqui É Não tá com muita vontade O cara fala Não, não, tudo bem Tudo bem Eu conheço a sua ordem Claro, seu símbolo É claramente conhecido por essas terras Eu não tenho intenção De eu estar com você Eu não sei nem a louca Se você iria, a gente vai embora Não, sério A gente vai arranjar um outro emprego Alguma coisa do tipo Mas é que Eu não sei muito Quem contrataria Nem o barco é meu, cara Complicado Cara, eu 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 Corri fulano A ilha das seis pontos Normalmente dá segundas chances A esses piratas Quem é fulano? Pode ter um nome aqui Ou não? Você quer recomendar o que? Um comerciante? Um comerciante que viva Perto do centro Bom, eu não vou ter o nome fácil aqui Mas beleza Você vai recomendar um aqui Senão eu vou ter que caçar no mapa Que tem o nome das lojas Eu Por enquanto eu digo só pro O Firula Digo Tocuri Albert Diga que Calixto Claro Cavaleiros Me enviou Tá, tá Não, tudo bem Tudo bem, a gente vai embora Tudo bem As coisas que a gente pegou A gente nem conseguiu guardar ainda Tá tudo no conversa aqui Tá tranquilo E todos estão vivos Eu prometo A gente não machucou muito Ok Tudo bem Peça pros seus homens Abaixar as armas Aí quando você fala isso Os homens começam a jogar Adagas, espadas Qualquer coisa que eles estejam usando De arma no chão Abaixar os corpiões Tudo bem Já pedi Já pedi Eu olho pra trás E digo Pessoal Pegar O valor E devolver E Tudo resolvido Por mim De boa Pô Foi tão Quase que eu não sou Ah, então Tá até estranhando Tá ligado Eu penso Será que eles eram realmente Tavam motivados São bandidos Tavam motivados Inversidade Não Você vai voltar pro seu barco Calixto Eu vou Ajuda do Kira E do Eu vou A gente levar o dinheiro Pro outro barco mercante E a gente ir embora E eu vou ver Se tem alguém Ficou no No barco mercante Você chega no barco mercante Dá pra devolver as coisas Que tá aí no barco Eles não conseguiam Chegar Pegar muita coisa Chegaram praticamente No meio do saque Mas cara Assim É mercadoria Tipo Bem fuleira Não é um novo mercante Das melhores coisas Então moedas Assim Uma quantia De centenas De várias Consegui pegar Algumas mercadorias Como Suprimentos De viagem Pra eles conseguirem Conseguir manter a viagem Deles aí Nada tão Submitante Assim Eu vou Querer pegar Todas as munições Escorpião Do barco Deles Tá Você pega Ali Em torno De Você acha Dezesseis munições Do escorpião Do escorpião No baú Do barco Ele Bom cara Mas e se eu Precisa de sair Pra me defender No caminho Como é que eu vou Chegar lá Bom A gente Tá indo Pra lá É Mas O barco Aqui Eu vou ter Que levar Sim Vocês Vocês vão Mas a gente Vai estar Perto Vocês vão Escoltar A gente A gente Tá indo Pra lá De qualquer Forma Se vocês Fizerem Algo De errado Não Jamais Só preciso Tirar um peso Esse aqui Do barco Ele tira O negócio Do timão Que prendeu o cara E arremessa O corpo De nada E o outro Cara faz Uma coisa Com isso Daqui Arremessa De nada É bom Podemos Seguir Viagem Então Eu prometo Que vou Me comportar No caminho Eu volto E deixo As munições No nosso Stock De munição Ok Peraí Opa De volta Ao barco Regra Do batman Tá nato Regra Do batman É Eu não posso Matar Você falou Que a gente Não pode Matificar Mas Só isso Seguindo Que a gente Matar Eles A culpa Não é Não Matheus Você colocou A munição Lá Na Coisa Sim Já coloquei 306 munições A gente A gente Usar Sim Pera No Acostumamente Eu rolhei Já uns Cinco Dias Direto Até A Zicha tá suave? Ela se recupera de boa? Agora ela passou uma pomadinha e tava com ela ali, ela tá catando a ferida dela, tá de boa. Tô passando de cura, só vai cuidar da mãe. Não, ela tem. Caralho. Tá, no primeiro teste ali, a gente vai aqui pra... Eu... Eu... O segundo teste, a gente vai... Ó, o primeiro 15 rações aí pro dia. O segundo... Eu quero... Um só. Não foi um dia muito bom. Eu quero... No... Num dos dias ir reparando o barco. Tá bom. E aí o negócio pra reparar é só gastar. Um que a gente repara o do barco. Fica mais... Terceiro dia, 10 rações. Quarto dia... Esqueci subtraindo aí, tá gente? Eu tô contando aqui, mas contem aí. Quarto dia mais produtivo, 26 rações. E o último dia... É bom a gente fazer essa... Não, quer fato. Você põe e soma tudo e a gente divide pelo valor que eu tô marcando por dia. De ração do barco. Então... Então foi 16, 26, 42, 60. Esses cinco dias vocês pegarem. 60 rações. Caraca. 60 rações... Subtrai, né Matheus? Dividir a foto. Vocês estão no... Com esses daqui... Não, 60 dividido por... Cin... Por... Por... Por oito. Por oito. Então você conta quatro dias de ração que a gente ganhou. Que eu tô marcando por dia. Dá pra sete dias, 56. Tá. Toma. Mais... 16 estações no marco por dia. E... Já que eu vou reparar... Vocês estão no décimo dia de viagem, tá gente? Vocês estão aproximadamente agora aqui... Passando em cima aqui dessa ilha... Alaranjada aqui. E quando vocês passam na frente dessa ilha, já que vocês não conhecem ela ainda... Não parece ter muita coisa nela, tá? É só uma grande floresta. Tem uma espécie ali de arco. Realmente dá pra ver que é bem óbvio. E parece ter uma pequena vila de pescadores dessa região. O caos, ele passou por aqui? Ahn... É uma pergunta meio difícil de responder, cara. Ou... Como tá? Ainda tá tudo destruído? Não, não tá tudo destruído. Hum... Tá beleza. Mas aqueles bichinhos que vocês enfrentaram lá na... Os voadores... Eles... Assemelham bastante demônios, tá? Ele fala de novo? Aquele... Os bichos voadores que vocês lutaram lá... Ah, tá. Entendi. Hum... Eu tô arrumando as próximas... Ah, e outra coisa que eu quis te falar também... Nesses dias que passaram... Vocês só não viram nada demais que fossem vetar vocês, tá? Só realmente embarcações ao longe... Rapidão, eu lembro. Indícios de criaturas, assim... Marinhas... Tanto... Monstruosas quanto normais... Baleias, essas coisas... Golfinhos... Nada demais, assim... Que fosse atacar vocês. Eu imagino alguém vendo a gente andando... Com dois barcos... Juntos ainda. E outro com uma vela de caveira. Pô, já que a gente tá com aquela parada aí... De ajudar o pessoal... Será que a gente pode pensar... Que o Carlos tá se aproximando... E pode ser que ele chegue... Nessa ilha aqui... Que eles são de boa... E é melhor avisar eles? Que tipo... Gente... Toma cuidado aí... Prepara pra ter que fugir... E tudo mais. Isso aqui é... 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 Tá na parada aí... De ajudar o pessoal... Entendeu? Vai foda-se então... Tá na parada... De ajudar o pessoal... Bom... É... Já contei mais dois dias aqui... Tá? Então eu posso fazer dois testes aí... A minha sobrevivência... No segundo dia... Desse décimo segundo aí... Podem fazer o teste da sobrevivência... Pra ver se os peixes vão pegar... Mas nesse segundo dia... Vocês conseguem encontrar aí... No caminho... Um naufrágio... Tá bem no maior estilo... Sea of Thieves mesmo... Tá o barco lá... Afundando... E algumas coisas assim... Na água... Em cima... Ó... For the King isso ou Leandro? Do que? É... 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 O... Dá pra... O que que tem... Tem alguma coisa boiando? E na real... O primeiro é 2D12... Soma... Esse daqui junto... Pera aí... A gente vai pegar um baú do... 13 com... 13 com 18... Então... 31... 31 rações aí... O que que foi que você perguntou? Desculpa... Ele morreu... Tente ver alguma coisa... Ah sim... Tem alguma coisa boiando sim... Caixas... Assim... Os containers ali... A famosa... Galinha na gaiola... Do Sea of Thieves... Também tá lá... Coitado... Ajuda... É... Então... Vamos fazer alguma coisa... Vamos passar reto... Achei que era o... Vamos... Vamos aproximar e pegar algumas coisas... Quando vocês começam a se aproximar... Vocês escutam um grito... Vindo do barco ali... Que tá com vocês... Ele fala... Ei... Você já afundou? A gente pode pegar? Eu respondo no grito... Eu respondo no grito... 50% é nosso... Pô... Perfeito então... Então vai... Ok... Manda eles carregar... Eu vou deixar eles fazer o trabalho... Mas 50% da carga vem pro nosso marco... Eles começam a parar o barco do lado... Pode falar... Desculpa... Eu aconselho não parar total... Tipo... Jogar as redes... E o que a rede pegar... Levar... Porque se o que der... Naufragou o barco... Pode cair ainda... É... Como ele já tá bem afundado... Parece que já faz um tempo... Já que aconteceu... É... Parece que ele ficou ali... Ele tá... Ele tá partido no meio... Ou ele tá afundado... Aquela ponta... Aquela ponta do barco pra cima... Dá pra ver na água... O que afundou ele? Não... Não parece que tá... Tão... Um buraco... Parece que ele quebrou mesmo... Parece que ele quebrou... Afundou... Ele pegou muita água... Aí o barco... Pelo menos... De gravidade... O... Não foi o Kraken... O Kraken normalmente parte do barco... Não... Não parece que é o barco... O Kraken... Já era... Não ia ter nada aí... O Kraken... O Dragão... É pior... O Dragão... Acho que deve ter... O Kraken... Tecnicamente é o tipo de dragão... Se pensar... Não é pedras... Ele não bateu em pedras... Aí... O Danic... O Danic... Quatro... Eu fico o Kraken... De forma pior... É legal... Heorys... Toque... Tá... Vocês encontram... Desse barco aí... Afundado... Dois mil e setecentas... Oh... Pera não... Sei não... Calma... Hum... Tá certo... Desprodução... Hum... Tá certo... Duzentos e setenta... Teói... A gente... Caralho... Os caras vão sair ricos... Tem setenta e ó... Da... Da... Dois mil e setecentos de barras... Isso... Exatamente... Dois mil e setecentos... A cinquenta por cento que vem pra gente... Mil trezentos e cinquenta... As caras pegam o dinheiro lá Depois que ele separa Quando você joga ali a sacola pra vocês pela metade Se eu soubesse que era farsa assim Estava com vocês mais cedo Também não precisa roubar É só pegar a metade Realmente, é melhor Aí você não precisa Ficar tirando de pessoas Que trabalharam duro pra conseguir Entretamente a gente está tirando de pessoas Que trabalharam duro pra conseguir Só que elas não estão vivas pra conseguir usar Não tinha nenhum sobrevivente na água É pro barco É, já coloquei no barco Mais uma vez no 13º dia Pode fazer o teste aí Na água não tinha nenhum sobrevivente? Não Se tivesse, pode morrer Pode fazer a pesca aí 13º dia Já fez o ciclo aí De todo mundo a mesma vez Não sei Acho que é só o Aon que está fazendo agora É um Aon Ah é, deu certo Tá beleza Me senti um inútil lá na caverna Então eu estou 24 rações aí Cara, seria muito legal se tivesse dado certo Esqueça de subir a ração certinha Por favor, gente É, essa parte eu não estou fazendo Nesse 13º dia Vocês avistam Vocês, eu digo Os que já viram Que a galera mais é das antigas aí Vocês avistam de novo No horizonte Aquela criatura Que parece ser um bípede Andando na água O barco móvel Andando Andar longe Como isso existe Pergunte a quem criou Essa porra Eu peço para o pessoal Só evitar E ter o máximo cuidado Que você Para não chamar Ah, é com os Necrofax Isso Nossa, assim Vamos passar bem longe E o horário Tá dia, tá noite Como é que tá É, eu tô passando o dia inteiro No caso Toda vez que eu faço A descrição assim Tá passando o dia inteiro Vocês vão ver Vocês encontram Nesse 14º dia Se quiser fazer o teste Pesco de novo Pode fazer Tem uma Uma Como é que chama O grupo de coral Recife, né Recife Vocês encontram Um recife de coral Assim Bem alto Que fica assim Para fora da água quase E parece que um barco Não trouxe a atenção Que ele tava ali E acabou batendo E também Deixou algumas coisas Para trás ali Tem umas caixas ali Ah, eu mereço Achar alguma coisa Bacana aí, hein Você vai achar Muito peixe, assim O cara achou O peixe da vida A ganância A ganância Pode acabar Saindo as pessoas Viu? Pra lá de Lua Você pega O dobro Que isso aí Tá 40 40 peixe E aí Vocês vão Atrás das caixas Vão deixar lá Vão pegar, né Os caras Estão afim também Por que não É, os caras gritam de novo Olha lá, olha lá Mais caixa ali, ó Manda eles primeiro Eu deixo eles Fazer o trabalho Manda eles Irem primeiro Vocês estão ligados Que uma peça de ouro É, eu sou um instante Para sustentar a família Por um mês, ó O povo se aposentava Vou chegar aqui Hum, tá Peraí Os caras vão se aposentar Depois disso Realmente Os caras Tá, tá Vocês encontram aí Nessas caixas Diversas joias Entre elas Lingotes de ouro Safiras azuis Opala negra Um falso de safira Um pengente de opala vermelha Coisas assim Diversas de joias Estou estimado aí No valor de 1.600 chibaras Tudo isso É Eu vou até falar com o pessoal Você fala Gente, olha Metade, metade, né galera Metade Eu vou acontecer com o dedinho Oh, sensacional você Nossa, vocês estão precisando De uns empregados não, velho Eu já lucrei mais hoje Do que eu lucrei na semana inteira Você não consegue fazer isso Sozinho não? Eu Eu vou vir aqui Eu vou ir falar Eu vou ter a sorte de vocês Né O Zang Vamos Vamos abrir uma esquadra Colocar isso do barco Pra trabalhar pra gente Olha Sinceramente Eu já meio que participava De uma Antes de tudo isso Né Então Vamos dar Gente Fazer pegar uma galera Com o dinheiro que a gente tem Enquanto a gente se aventura A gente deixa Tipo um lugarzinho Que a Ziting Pode Poder enciar Tipo assim Algum negócio Tá ligado? Pra gente ficar fazendo dinheiro Enquanto a gente se aventura É A gente já tá fazendo dinheiro Enquanto a gente tá Eu acho legal você tá fazendo Plano sobre a minha vida Enquanto eu tô escutando Não, não Eu sei não Mas a gente já tá te chamando junto Entendeu? Você sabe Mas você nem perguntou se eu quero, né? Ah Você quer? E aí Vamos abrir? Vamos usar aquele segundo barco Contratar mais alguns trabalhadores Cara, ela olha pra você assim Boris Ela meio que para de falar alto Pra todo mundo ouvir Ela vira pra você e fala Olha Sendo bem sincero Depois que a gente parar Na linha de três pontas Eu acho que a gente vai se separar Nossa Boa sorte Clima E ela volta pra fazer atenção No Do timão Ela não quer vender o barco Pra nós, não? O barco de moço Não entendeu A ideia era pegar o segundo barco Pra a gente ter dois barcos É a nossa esquadra Pra ficar patrulhendo Quanto dinheiro foi? O senhor Ronto Em 1600 Que o Zane falou É, mas É 800 Já tá numa ficha no mar Já estamos Com Bom, em 1993 Pares no mar Décimo quinto dia Faça um teste De pesca aí Vocês vêem que nessa área Tá praticamente acontecendo Aquele fenômeno Que os peixes Estão todos pulando Que nem louco pra fora Tipo aquele Que tem aquele Aglomeração de Predadores Eles vão Todos atacando ao mesmo tempo As aventuras de Pia aí Tem isso lá Eu não assisti esse filme Tem uma cena Você não assistiu? Não Não bom o filme Tem uma cena lá Que fica de ponto Os bichos pulando Pula na cara dele Pula no tigre lá Não bom Eu não lembro Eu vi o filme Mas não lembro nada Eu só lembro que tinha um tigre Também vai pegar o dobro aqui Por causa desse fenômeno Dos peixes aí, tá? Beleza É muito triste É o 52 Caralho, vou virar pescador Fica sem Uma aventura Ele quase morre E vocês já começam a ver No horizonte aí A ilha Três Pontas Tomando forma aí A princípio Vocês conseguem ver aqui Essa torre Marcada aí no mapa Que vocês adquiriram Como torre do excesso Por alguma razão Que será? E... Aqui? Deixa eu ver aqui Nos outros dias Outro dia Outro dado No décimo sexto dia Vocês Infelizmente Pegam ventos baixíssimos aí Que atrapalham um pouco A viagem de vocês Mostrar o programa Cadê magia? Vento Vento O fora de vento E no último dia Precisa pescar hoje Não tem necessidade Acho que a gente Não pesca Caralho, né? Você pode pescar duas vezes aí Foi dois dias O peixe vai ficar podre A gente não vai ter como O peixe vai ficar podre Gente, tá bom Calma Não, mas eu tô Desconsiderando essa parte Senão vai ficar Qualquer coisa a gente vende Não, não entendeu Vai com barco cheio Vende lá E bom Vocês finalmente chegam ali No ponto mais fácil De atracar Da Ilha Três Pontas Que é a joia do farol ali A grande cidade De joia do farol E deixa eu botar aqui no mapa Pra vocês verem ela Músicas A música de fronteira É Pronteira Nostalgia A Zeng tomando mão no arcaico Pra fazer piada Infelizmente virou crime Peraí, tela de load Nossa Mudou a tela de carregamento Antigamente na taverna Portalzinho de pronteira Cadê ele? Três pontas Procurar a Cafra Salvo ponto de retorno Vai ser o ponto de retorno No cartório Calma aí Que eu acho que eu Peguei um errado E caiu Caiu o server Peraí Vamos voltar Não caiu não Ah não É que eu tô com a versão desautorizada Deixa eu baixar dois pegs Peraí Tinha que tinha salvado a máquina Ah Aprendi que eu tomo a Cafra Pra o VIP também Vai ficar na sua Mais Um pronto Vamo pra encher feria Vamo pra encher feria Acho que você não vai querer encher feria não Cara Então Aqui Vamos mina Farmar A dagalada No último andar Ah Esse é velho Esse é velho Matava a RCX Talvez eu tenha feito algum monstro De bicha que tenha skill terremoto Talvez Nossa 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 Ah skill terremoto É muito ruim da real roubada Não é isso aqui Não Eu fiz a terremota do Ragnarok É do Ragnarok É pior ainda É pior ainda Peraí que eu tô saindo Gente Depois já rola os peixes que a gente pegou Como assim? Tem dois dias de pesca que já foi rolado Mas eu rolei pô Não rolei não? Ah tá Peraí Pelo menos não veio visível Não Já rola Peraí Meu dinheirinho Cadê, 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 cadê Aqui Vocês chegam aí na grande cidade da Ilha Três Pontas Caliço já conhece Então Assim, eu digo personagem A nação conhece Mas estão nessa grande cidade aí Da Joia do Farol Que é basicamente a capital do reino humano Que tem aqui Nessa Ilha Três Pontas Vocês atracam o barco ali Em alguns lugares possíveis Do cais, né E cara As opções são diversas Se vocês descem do barco Já tem ali o O mapa da cidade inteira Demonstrando pra vocês O que que tem em cada lugar aí da cidade Os distritos Apontando aqui Que é o distrito mais nobre Essa parte aqui Maior O distrito aqui do Que é considerado o distrito mais pobre da região E aqui é um distrito mais rural Assim Onde a galera usa mais plantações Comércios mais Assim Só de comida mesmo E quando vocês chegam aí Atracam o barco, né A gente, ela desce do barco Assim Com vocês E ela fala Pra vocês todos agora Que ela se tinha falado com o Boris Ela Olha Eu não achei que a gente ia vir pra cá tão rápido Pra ser sincero Eu achei que a gente ia dar uma volta Pelo mundo todo ainda aí Mas Quando eu tava lá com vocês Que eu conheci no caso No começo da jornada E Vocês me encontraram lá em Conatag Eu meio que tava voltando pra cá E eu não pretendia fazer nada Depois que eu voltasse pra cá E é meio que Eu tô tentando me aposentar Sabe E eu também tenho uns negócios inacabados E eu não quero envolver vocês nisso Então Eu acho que a gente para por aqui agora Foi um prazer conhecer vocês E Infelizmente Alguns morreram do caminho Mas isso acontece, né É mais comum do que Mais comum do que Que a gente queira Eu olho pra ela e digo Tipo Não sei tudo o que vocês passaram Mas Precisar de alguma ajuda Pro tempo do sol Pera aí Eu conheço bem Eu conheço bem a região Fica tranquilo Você trabalha bastante tempo aqui A gente dá um tipo De compensação Você trabalha muito bem É Eu ia deixar essa parte Pra depois das despedidas Mas já que você citou Eu vou lá buscar Uma coisa de dinheiro Eu pego Quinto de Spell Do bairro E lhe trago Quinto de Spell Beleza A gente nem tem no barco Ela pegou o barco inteiro Que você carregou Você não escoça o barco Nossa, obrigado pelo barco Tchau Tchau Ah, é Tem que indicar o outro barco ali? Ah, ponto, ponto Tô no céu Sinceramente Aquele barco vai afundar Na próxima vez que eles fizeram Inclusive Acho que Vocês quiserem avisar uma coisa Pra amiguinhos de vocês, né Cara Quando ela fala isso Vocês escutam um barulho De passo Assim Tum, 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 tum Ela vem a guarda Assim, na cidade Assim, trajada Com uma armadura Mediana Assim, alguns Ele Barco pirata Atracando Ah, é Cara Eu Na mesma Na mesma Marulita Não, calma Tão sob Minha proteção Você é uma pirata? Com essa ordem no peito? Claro que não sou pirata Olha meu brasão Pode ter roubado Isso em algum lugar Ah, é Como ouso dizer isso Pra pagar pela vida Pelo Ah, pronto Ah, calma Calma aí Porra Fica até engasgado Nada Niko É Eu vou pegar assim Cara, ele olha mais Mais atentamente pra você Calista Ele Não, não Senhorita Calista Desculpa Não tentei te ofender Eu não tinha reconhecido A senhora É que São piratas Olha a bandeira Não dá pra gente negar isso Eles Eles Renegaram a vida de pirata Irão procurar Albert Um mercador Certo Certo Bom E o barco deles Vai fazer o que com eles? Se quiser derrubar ele Explode ele Espera Ah, seria um Quando eu falo o que eu falo do barco? Gente, e se a gente der pra assistir o barco? Tem alguém aqui que Tem alguém aqui no porto que trabalha com armas de barco? Diversas pessoas, senhor Você é novo aqui? Eu queria Sim Ah, aqui deve ter tudo, filho Eu Terei alguém capacitado pra tirar as armas desse barco? Ah, você vai querer conhecer a nossa ferraria local, então Acho que ela vai ter as ferramentas pra isso Então vamos pra lá Eu já morrindo Pronto Se quiser ir Seria bom eu te dar uma descartada também E tomar um banho Porque acho que a gente tá pior que o Carturac ali Inclusive você desceu com o Carturac Voltou com o corpo do Carturac Aqui embrulhado Pra O guarda também aproveita e pergunta pra você Do seu companheiro Fala E esse companheiro O que aconteceu com ele? Você tá bem? Precisa de Alguma ajuda? Ele morreu e a gente Nossa, velho Nossa, ele fala que ele morreu Eu dou um tapa assim Na boca do Que? Não, não 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 Você vai fazer alguma coisa? Pode evitar Na lei ou não? Oi? Você vai tentar evitar o tapa Ou vai deixar ele bater? Vou tentar, tipo assim Dar um pouquinho pra trás Qual o problema de pessoa? Tá Assim, eu paro de falar na hora Eu dou uma desviada Eu paro de falar Mas olho pra, tipo, mano O tapa quase acertou você Assim, quando ele vai te bater Ele apenas está Vai necessitar de uma segunda chance Eu iria resolver isso Certo Bom, tem muitas lojas aí na cidade Que talvez possam fornecer algum tipo de medicamento Que talvez ajude, não sei Você mesmo já sabe muitos métodos Com certeza Sua ordem é especialista nesse tipo de coisa Então Quem sou eu pra te ensinar, né? Você já conhece bem a região E agradecer Só posso qual é o nome do senhor? O cara O cara não tem escrúpulos, né? Nem sendo paladino, velho É brincadeira É por saber que ele vai reclamar No No que vem a atacar o navio Porque ele Nome de terceiros Meu nome, senhor Ele é Random nome generator Falta no Google Nomes randômicos Exatamente Meu nome é Dylan, senhor Dylan, ok Saudado Dylan Senhora, desculpa E agradeço a atenção Estou indo em direção Do templo Provavelmente os outros Irão descansar A propósito Estados arredores da cidade Ah, aparentemente Tudo tranquilo A floresta tem ficado quieta Recentemente Pelo menos aqui Na joia do farol Não tivemos nenhum problema Agora mais na fronteira Do reino Talvez seja mais problemático A questão das criaturas Selvagens Os gnols Os homiesferas Que moram aqui também Mas você E sua ordem Já ajudam a gente Há muito tempo Limpando eles E afastando eles Cada vez mais Das muralhas Então não tem muito O que reclamar Nosso senhor Também agradece muito A propósito Pois bem Muito obrigado Então Alguém quer fazer Mais alguma pergunta Sobre o que tem aqui Diego que provavelmente Posso ouvir Quase tudo O que vocês pensaram Ah, então pessoal Depois Qualquer dúvida Depois a gente Acha outro guarda E pergunta Nem por hora Deixa esse filtro Marco atracado Eu queria comprar Eu queria só Essa bandeira Pra evitar Problemas E Voltando pra Zit Zit Pelo menos Acompanha Essa noite Ou já irá Resolver seus problemas É Eu não pretendo Sair de noite Da cidade Não é recomendado Então Boa sorte Na sua Andar Calma Eu não fui embora ainda Só tô avisando Que eu vou Tá com saudade Já? Não Ah, é bom saber Quando eu explodir O barco Caralho 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 Gerenciar Gerenciar as coisas Ali Eu acho que Por exemplo Os caras Ali Os bandidos Renegados Ali São muito Confiança Eu acho Eu acho que Tive uma ideia De um Guarda Pro barco Ah, é quem? Quem? Lembra Aquele Velho Armadura Que era Viva Que a gente Tá deixando Abandonada No barco Aéreo Tem que botar Um golem No barco Botar Reviver Aquela armadura E botar Ela pra guardar O barco Ela só vai ser Vigiguada Ela não vai dar Olha Eu não sei Quanto vocês Conhecem Aqui dessa Dessa cidade Acho que Muitos estão Vendo pra primeira Vez Mas A ferraria Consegue fazer Esse tipo de coisa De Construir golems Além de animá-los Também Ela consegue Não é à toa Que ela é a Ferreira do palácio Ali da Fontaneza Hart Primeiro Vamos ajudar Esse companheiro Depois Depois a gente Visita Obrigado Bom Como agora é meia-noite E Existe um longo caminho Pra fazer Pela frente Só vou botar Aqui na Salvo o mapa Da ilha 3 pontos Eu acho que eu fiz Finalmente Eu vou achar lojas Pra gastar Tem um Eu sei que já tem Na primeira Aventura Eu tenho o mapa Da ilha Não Mas o mapa Da ilha 3 pontos Separado Que eu tinha feito Tinha ele Que você tinha feito Lá na primeira Vez Que a gente Que você começou A aventura Aquela Que foi abandonada Eu estou caçando ele aqui Ele ia gastar Todo mundo Cadê 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 Ô Nicolas Diga Já que a gente já Encerrou Hã Touve um negócio Adotar Pra tu calar a boca Hã É porque Quimicamente Ninguém sabe Que a Deca Faz O que faz Entendeu Ah Tá Entendi Nem cromancia Também Não é muito bem-vinda Em todos os lugares Não Porque assim Eu falo Pô Na cidade Talvez o pessoal Seria de boca Com essas Coisas magias Assim Tá ligado Tipo É raro Até mesmo Ainda mais A base For o Warhammer Mortos nos rios No geral Não são nada Bem-vindos Em lugares É oficial Eu perdi o mapa Oi Rapidão O O O Held Tá aí ainda? Tá no show Held 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 Invocamos Fazendo um ritual Pra sua alma Aparecer Você tá ouvindo Fala aí Tá ouvindo? Mano Você morreu muito fácil Você cansou do personagem Ou você vai sair do RPG? Não sei Como você morreu É que nós dois Tava tão Atrás da merda Que a gente estava Muito fácil É complicado Eu fui invocado Oi Porra, mano Eu tava quase me jogando No meio dos caras ali Pra te puxar Te empurrar De alguma forma Pra tentar salvar Não sei o que Só que você não viu Que você tava meio cagando ali Tipo Falei, ó Ué Ou então Cara Aquela hora que eu joguei O bagulho pra vocês Eu tava com 3 de vida É Tipo Uma poção de cura Cura 2 de 8 Mais 2 Tá aqui, ó Eu achei rapidinho Só pra mostrar aqui E finalizar Vocês estão aqui No Jóia do Farol, tá E Achei que tinha feito Mapa a parte disso aqui Mas eu não fiz Só realmente Muntei aqui mesmo Ah, então a gente Não tá aqui A gente tá aqui Vocês estão aqui, ó Jóia do Farol Oh Era aqui Que era aquela Primeira que a gente Nossa É legal Umas mudanças Mas a essência é a mesma Da hora Então vocês estão Vindo para o Templo do Sol, tá Só pra você que tiver Vindo que cortado Depois, até a próxima sessão E falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí